Bom dia a todos, todas e todes. Nós vamos dar início à nossa audiência pública sobre violência política contra a mulher no parlamento. Eu queria agradecer a presença de todas vocês. Hoje é um dia muito especial para nós. E é um dia que nós também estamos passando o sufoco que o Rio de Janeiro sempre passa. De um problema aí na Ponte Rio, Niterói, um acidente grave. E, por conta disso, nós estamos ainda aguardando duas das nossas convidadas para estarem com a gente hoje, debatendo sobre essa questão. Então, para a gente já dar início, eu queria primeiro compor a mesa, aqui do meu lado, com muito prazer, a vice-presidente dessa Comissão de Direitos e Defesa das Mulheres aqui da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a nossa querida deputada Renata Souza. E aí eu queria uma palma para ela. Já é daqui de dentro, mas palma, é sempre palma, não é, Renata? Gente, queria, então, vamos lá, chamar a nossa querida Roberta Eugênio. Roberta está aqui, presente? Está, está aqui. Roberta é do Instituto Alziras. E depois, quando for a fala, a gente vai apresentar melhor. Queria, para compor essa mesa de hoje, também chamar a nossa querida vereadora Luciara Amil. Amil, Luciara é de Bom Jesus, Bom Jesus de Itabapuana, do Rio de Janeiro. Obrigada pela presença. Queria chamar também a nossa querida Manuela Dávila. Manuela, Prazer tê-la aqui conosco, Manuela, deputada gaúcha, foi vice-presidente da República e vai trazer para a gente muita informação. Muita violência. Queria chamar para a mesa também, para compor nossa mesa, a secretária municipal de mulheres, da Secretaria de Mulheres do município do Rio de Janeiro, a nossa querida Joyce Trindade. A deputada Isa Pena, nós estamos ainda aguardando chegar, mas já temos informação que daqui a pouco está aqui. A vereadora Beni Brioli está vindo de Niterói, então, esse é o problema que eu falei com vocês. E a deputada Talíria Petroni, deputada federal também, está vindo de Niterói, então, nós vamos ter aí um probleminha. Então, pessoal, primeiro, agradecer novamente a todos vocês. Falar que esse debate de hoje, ele é fruto de tudo que acontece nesse momento que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um momento onde a política, ela continua sendo discriminada. E nós, mulheres, que participamos desse processo, essa violência que nós vemos acontecer em todas as instâncias, em todos os momentos, nós também vemos sendo reproduzida dentro do parlamento. Dentro do parlamento municipal, dentro do parlamento estadual. Então, o que nós estamos vendo é esse processo de ataque. Ataque às mulheres, ataque ao nosso papel representativo, e um ataque maior, que é um ataque à nossa democracia. Então, nós precisamos debater sobre isso, debater sobre essa realidade. uma realidade, deputada Renata, que fomenta o ódio, que fomenta o preconceito, que fomenta a violência. E eu acho que aqui nós tivemos dificuldade para trazer as nossas convidadas, porque essa é uma prática que está acontecendo em tudo quanto é canto. não é somente aqui na LERJ a gente sofre, mas em tudo quanto é canto. Está aqui a deputada e ex-deputada, que está vindo do Rio Grande do Sul, tem outra convidada que vem de São Paulo. Mas se a gente aqui tivesse uma mesa imensa, Manu, nós íamos botar muitas mulheres aqui sentadas, falando e debatendo sobre isso. Nós precisamos debater, precisamos fazer uma reflexão profunda, porque esse espaço de poder é um espaço nosso. Somos 53% da população e estamos vivenciando essa violência todos os dias, seja com a roupa, seja com a cara, seja com o cabelo, seja com a nossa ideologia política, a nossa questão de gênero, a nossa questão de sexualidade. Enfim, então, é sobre isso que nós queremos debater aqui. E queremos propor que não adianta trabalharmos isoladamente. Essa luta é uma luta que tem que ser feita coletivamente, independente de ideologia política, independente de partidos políticos. Aqui nessa mesa, é importante a gente falar que aqui não tem somente a esquerda. Tem deputados do PCdoB, que é um partido comunista, viu, Glória? Com muita honra, sou desse partido, com muita honra, estou aqui há 12 anos, praticamente, com três mandatos, sozinha nessa casa, mas aqui também tem gente do PSOL, tem gente do partido do Bolsonaro, tem gente do Cidadania, tem gente de todos os partidos e todas as ideologias. E por que nós queremos assim? Porque, para nós, essa questão da mulher, da violência política, ela está transcendindo a questão ideológica partidária. A gente tem que trabalhar sobre esse viés e trabalhar nesse entendimento. Quando eu falo que várias mulheres estão sofrendo e já sofreram e a gente não quer que sofra mais, que é o que trouxe a nossa querida deputada da Renata Souza. Nós não queremos mais que nenhuma mulher seja assassinada. Porque essa violência política, ela tem nome. E, para nós, o nome desse processo de luta e resistência que a gente faz se chama Vereadora Marielle Franco. Então, é isso. Vamos à luta. Vamos juntas. E eu queria, novamente, agradecer a presença de todos vocês. Dando essa sequência, pessoal, eu estou passando a palavra para a deputada Renata Souza. E, se tiver alguma deputada aqui da casa, deputada estadual, nós vamos passar também a palavra para fazer uma saudação. E depois, obviamente, escutar todas as nossas convidadas, que, mais uma vez, eu agradeço a presença e a presença de todos vocês também. Obrigada a vocês que estão lá do outro lado da nossa telinha. Está sendo transmitido para todo o Estado do Rio de Janeiro. para todo, acho que para todo o Brasil, não é, Dilma? E nós depois anunciamos aqui as nossas queridas convidadas e convidados que estão aqui no dia de hoje. Só, Renata, falando mais uma coisa que é importante, a data de hoje é a primeira vez que esse espaço, esse espaço aqui da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, é a primeira vez que ele está sendo cedido para uma audiência pública. Então, o plenário ainda não foi usado e nós temos muito orgulho de estar trazendo para cá esse primeiro debate, essa primeira audiência pública. E isso é fruto do nosso trabalho conjunto dessas mulheres maravilhosas, dessas mulheres guerreiras que estão na Comissão de Defesa das Mulheres e que fazem o seu papel aqui dentro da Alerte. Então, deputada Renata, por favor. Bom, obrigada. Obrigada, nossa querida presidenta, deputada enfermeira Regiane. Fundamental a sua presidência à frente da Comissão de Defesa do Direito da Mulher. A gente sabe o quanto que é importante nesses espaços de poder a ocupação das mulheres serem efetivada e qualificada por processos que sejam, evidentemente, democráticos. A gente está aqui na Casa do Povo e, no entanto, a vinda de mulheres para esse espaço de poder ainda é motivo de agressão, de violência política, é motivo de escárnio, de silenciamento, é motivo de invisibilização. Então, quero aqui aproveitar para cumprimentar as companheiras aqui que estão na mesa, querida Manuela Dávila, um exemplo importante de como a gente deve combater a violência política também na nossa prática diária. Cumprimentar a Roberta Eugênio, com quem eu tive o prazer de participar e compor a mandata Marielle Franco. Então, quero saudar aqui a sua presença, Roberta, também da vereadora Luciana Amil, que eu não conhecia, mas estamos aqui nos apresentando hoje, e também da nossa secretária Joyce Trindade, secretária do Direito da Mulher aqui no município do Rio de Janeiro, a quem cumprimento também a subsecretária Glória Eloísa, que é subsecretária da Mulher aqui no Estado. Acho fundamental construirmos formas de estarmos dentro dessas casas legislativas que superem essa lógica de violência. Importante dizer que há um levantamento, deputada enfermeira Regiane, feito pelo Instituto Marielle Franco, com apoio da Terra de Direitos e da Justiça Global, que contabilizou que 78% das candidatas negras relataram ter sofrido ataques virtuais no período eleitoral. Por que eu trago esse dado? Porque a violência política é simbólica, ela também é psicológica, e ela é real, quando vemos um corpo de uma mulher tombado, como foi de Marielle Franco, que tem aí em seu instituto, tocado por sua família, um exemplo evidente de como podemos também atuar para que esses dados não caiam em um lugar frio, onde não vemos ali por trás mulheres, mães, mulheres que conduzem a sua vida e são completamente vilipendiadas diante de uma violência política. E aí é importante também trazer que, de acordo com esse relatório, os principais autores dos ataques virtuais que essas mulheres sofreram são grupos ainda não identificados, cerca de 45%, candidatos ou grupos de militantes de partidos políticos adversários, isso representa 30%, também foram identificados grupos misóginos, racistas e neonazistas nesses ataques, cerca de 15%. Não é à toa que não vão faltar relatos de violência política. Eu fui candidata à prefeita do município do Rio de Janeiro e o meu endereço, o endereço da minha casa, foi exposto em grupos de adversários políticos como forma de dizer, olha, ela mora nesse lugar, nesse endereço, você pode ir lá e fazer o que quiser com ela. Esses são alguns dos relatos que a gente vai ouvir aqui no dia de hoje, mas eu estou trazendo também para a gente não naturalizar essas formas de violência. E, é claro, não podemos subestimar. Dentre as vítimas de violência desse relatório feito pelo Instituto Marielle, apenas 32,6% relataram que denunciaram as violências. Outras, 29%, não quiseram denunciar. E 17% tiveram medo ou se sentiram inseguras em denunciar. Outras, 8% das candidatas já conseguiram denunciar. Ou seja, essa pesquisa que foi feita de forma anônima, ainda assim, as pessoas e as mulheres ali entrevistadas sentiram medo de relatar todas essas situações. Mas, fazendo aqui um registro de que nós não podemos substituir a violência política de gênero, e isso tem nome, e, quando a gente dá nome às coisas, e quem é do campo do direito sabe muito bem que aquilo que não se nomeia não existe, e violência política existe, e feminicídio político existe também. Esse é o conceito que eu tenho defendido para a gente dizer o que um processo de intensa violência política pode gerar. Pode gerar um feminicídio político, como aconteceu com a vereadora Marielle Franco. Então, dar nomes é também uma possibilidade de a gente evitar que outras mulheres possam sofrer esse mesmo processo que tirou a vida de uma companheira que trabalhou, inclusive, na Assembleia Legislativa durante 10 anos. Então, é muito importante dizer que todas nós que estamos aqui, e não é à toa que temos aqui uma maioria de mulheres, é quem está implicado em discutir sobre as suas vidas. Claro que temos que implicar os homens nesse debate, mas é evidente também que esse debate ele é subestimado também, muitas vezes, por muitos homens que compõem a luta política em diferentes partidos. Então, esse é um debate que a gente também precisa fazer intrapartidos. Para além disso, eu acho que, dos episódios, acho que, inclusive, episódios dentro das casas legislativas, eu aqui, dentro dessa casa legislativa, já vivi muitos, inclusive tem processos dentro da comissão de ética, dentro dessa casa, contra deputados que proferem cotidianamente violências contra mim e contra outras mulheres aqui no parlamento. Então, eu acho que temos, sim, que lutar para que reconheçamos que dentro das casas legislativas todo o processo de violência política tem que ser considerado como quebra de decoro. Esse é um debate que eu venho trazendo e acho fundamental, nós, mulheres no parlamento, deputada enfermeira Regiane, que possamos frear um processo de violência política que tenta interditar a nossa atuação dentro dessas casas. Então, a gente precisa trocar, colocar todos os episódios de violência dentro do parlamento como quebra de decoro parlamentar. Essa é uma pauta fundamental e importante para que as violências políticas daqui dentro do parlamento não sirvam de chacota para rirem da nossa cara, das nossas roupas, da nossa existência dentro desse plenário e de qualquer outro plenário pelo Brasil afora. Então, que a gente possa considerar um encaminhamento importante dessa audiência pública, que a violência política de gênero seja considerada dentro das casas legislativas como quebra de decoro parlamentar. E aí sigo aqui para concluir a minha fala inicial, trazendo todo um debate importante com relação às nossas companheiras, deputada enfermeira Regiane, que hoje não são necessariamente deputadas, vereadoras, mas que trazem um processo de luta importante em seus territórios e que ainda assim estão ameaçadas. Então, eu quero aqui fazer coro que quando eu estou falando de feminicídio político e com dado na realidade, o Brasil é o país que mais mata população trans no mundo. Então, não é à toa que as mulheres trans, e aqui Beni Brioli já está chegando, porque pode falar um pouco melhor sobre esse assunto, mas não é à toa que são essas mesmas mulheres que sofrem um processo político mais violento. Temos outras vereadoras e deputadas do PSOL que tiveram à frente da sua casa tiros soltados, dando tiro para cima para ameaçar e intimidar a nossa atuação. Isso é seríssimo. Então, eu queria expor aqui que muitas vezes essas companheiras que estão na linha de frente, e quando eu estou trazendo o conceito de feminicídio político, eu estou falando de Marielle Franco, mas eu também estou falando de irmã Dorothy, uma mulher que lutou no campo contra os latifundiários para que a população tivesse terra para plantar, tivesse formas de comer também, e nesse momento que estamos vivendo, onde as pessoas catam ossos, mulheres que lutam para a transformação social concreta, também são expostas em uma situação completamente de vulnerabilidade. Então, eu queria aqui também fazer o reconhecimento de duas companheiras, que para nós é importante, que é a Juliana Drummond, nossa liderança de São João de Meriti, que está aqui e sofre processos de violência política constante. Obrigada, Juliana, pela sua presença. Todo o seu trabalho em São João de Meriti é muito reconhecido por nós. E também a querida Carol Quintana, que é de Teresópolis, professora de Teresópolis, LGBT, que tem sofrido um processo de violência constante via um vereador de Teresópolis. Então, nesse sentido, apontar aqui que precisamos também reconhecer essas mulheres que hoje não têm um mandato parlamentar, mas que estão sofrendo também processos de violência extremamente abusivos e que podem, sim, gerar em algo mais absurdo na nossa sociedade. E aí, finalizando, não está aqui conosco, mas eu queria falar em nome de Andréia de Jesus. Andréia de Jesus, nossa deputada em BH, ela é presidenta, deputada enfermeira Regiane, da Comissão dos Direitos Humanos lá em Belo Horizonte. E, uma vez que ela fez o seu trabalho questionando uma operação policial que deixou 26 mortos, ela também está sendo ameaçada de morte. Entender que, quando defendemos a vida, defendemos o direito de todos aqueles e aquelas terão oportunidade de viver. Nós estamos num Estado democrático de direito. Então, todas as pessoas devem, se cometeram crimes, devem ser julgadas e condenadas pela justiça, e não condenadas à pena de morte em ações policiais. Então, quero aqui fazer um... ressaltar não só a nossa solidariedade à deputada Andréia de Jesus, mas também como nosso apoio. Muito obrigada. Agradeço à deputada enfermeira Regiane por ter sido, desde sempre, sensível a esse debate e aceitado a nossa sugestão para a realização dessa audiência. E um bom dia para todos, todas e todos. excelente deputada Renata Souza. Eu aqui, que estou no meu terceiro mandato e vejo como que a artilharia aqui dentro é direcionada ao mandato da deputada Renata Souza. É impressionante o que a gente vê aqui dentro. É porque isso não sai, né, Renata? Às vezes não atinge a mídia, mas para quem vive aqui dentro, a gente sabe que esse mandato está sendo muito difícil nesse sentido. E também que já entramos, né, coletivamente na comissão de ética, inclusive com o episódio que aconteceu com a deputada Dani Monteiro, também do PSOL, em relação à sua roupa, à sua vestimenta. E isso também é fruto de vários ataques aqui dentro. e a gente teve que acionar também a comissão de ética da casa. Então, nós vamos agora passar, assistir um videozinho muito rápido. E nossa querida Isa Pena, deputada estadual do PSOL, já está aqui conosco, e eu queria imediatamente chamá-la para a mesa. Oi, Renata! Muito obrigada pela presença, Isa. Obrigada. A honra é minha. A honra é muito grande. Obrigada, Isa. Obrigada. Maru! Então, enquanto preparam ali rapidinho o vídeo, eu queria anunciar a presença da secretária de Políticas para as Mulheres do Estado do Rio de Janeiro, Glória Eloísia, do Setorial de Mulheres do PSOL, Juliana Drummond, da secretária de Mulheres do PCdoB, Ana Rocha, das Justiceiras de Saia, de São Paulo, Ana Júlia, também das Justiceiras de Saia de São Paulo, Luciana Terra, da vereadora do PCdoB de Niterói, Valquíria Niterói, da Gleice Kelly Bizaggio, do Corém RJ, e anunciar também que já está aqui presente a vereadora do PSOL de Niterói, Beni Brioli, e que eu também gostaria de imediatamente chamá-la para a mesa. Passar a palavra, então, para a nossa querida Roberta Eugênio. Ela é do Instituto Alziras, organização sem fins lucrativos, com a missão de ampliar e fortalecer a presença de mulheres em toda a sua diversidade, na política e na gestão pública. Então, Roberta, a palavra está com você. Obrigada. 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 Oi, oi. Oi, oi. Agora estão vendo? Acho que não. Oi, esse foi. Desculpa, gente. Problemas técnicos. Bom dia a todas. Eu quero começar agradecendo. Roberta. Olá. É só um minutinho que a gente ia passar o vídeo. Ah, claro. Desculpe. Sem problema. Bem, amor. Um... Música 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 Não serei interrompida Não aturo o interrompimento dos vereadores Desta casa Não aturarei de um cidadão que vem aqui E não sabe ouvir A posição de uma mulher eleita Presidente, vamos falar Música 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 Antes, eu anunciei a presença Da Ana Cris Gêmeas Vereadora do PSD De Mesquita E a nossa querida Cris Gêmeas Que também já foi do nosso partido Do mandato hoje Da irmã da Ana Cris Obrigada pela presença de vocês E agora sim, Roberta A palavra está com você Olá Bom dia a todas Todos Quero começar agradecendo A presidenta da Comissão da Mulher Deputada Enfermeira Regiane Pelo convite A minha companheira Também vice-presidenta da Comissão da Mulher Deputada Renata Souza A todas A vereadora Opa Está falhando Manuela D'Ávila Secretária Joyce E também Vereadora Luciara É uma honra Um desafio Um prazer Estar aqui Porque Embora o tema Seja muito duro É a primeira vez Que a gente Começa a formular Sobre essas violências Que são multifacetadas Marcadas pelo gênero Mas não apenas Também pela raça Como é possível E outros marcadores de opressão E que vão trazer expressões próprias Dessa violência no curso dela Eu sou Eu integro um Instituto Alziras Que é uma organização Como a enfermeira Regiane falou Sem fins lucrativos Que atua Para fortalecer e ampliar A presença das mulheres na política E quando a gente Começou a abordar esse tema Ele não era um tema Central Dentro da organização Esse tema surge Quando E na verdade A partir do momento Que esse tema Começa a ser mobilizado No Brasil Que é A partir do assassinato Político Do feminicídio político Da vereadora Marielle Franco Na América Latina Na região Nós já tínhamos Vasta legislação Inclusive Supranacional Em relação A violência política O Brasil É consignatário Da Convenção De Belém do Pará E que dela Decorreu uma declaração Sobre assédio E violência política Em 2015 E ainda assim Esse tema Era um tema Invisível Dentro do Brasil Até o ápice Uma das violências Mais graves É um dos tipos De violência política Mais grave Que pode acontecer Que é A retirada da vida Como aconteceu Com a vereadora Marielle Esse tema É um tema delicado Porque Ele acaba Afetando O desejo De outras mulheres De ingressarem Dentro da política Ele não fala Então apenas Sobre uma barreira Mas ele fala Sobre a barreira Que vai permear Todas as barreiras Relacionadas Ao interesse De acesso Participação E exercício pleno Da sua atividade Política Ou seja Ele Tal como Todos os temas Relacionados Às desigualdades E opressões Ele não é um tema Sobre E para E por mulheres Ele é um tema Sobre A falta De qualidade Da nossa democracia Ele é um tema Sobre os problemas Desse sistema Jurídico Desse Desse Sistema Político Ele é um problema Dos partidos Políticos Ele é um problema Dessas casas Legislativas Eu vou pedir licença Para Agora Enfim Após esse Longo preâmbulo Da início A minha exposição Para fazer a leitura De um trecho De um artigo Que eu escrevi Sobre E que eu acredito Que sintetiza Vários elementos Importantes Em relação Ao tema Da violência Política Abre aspas Mas fui eu Que escrevi Então Começa O Brasil Ele protege A violência Política Como quem cuida De um bem Precioso É a violência Política Um instrumento Que pode ser lançado Ou posto Em uma balança Quando a estrutura De poder Se remodela É uma ferramenta Antiga Que muitos Utilizam De forma hábil E quase Regimental E quase regimental Mantendo a estrutura Rudimentar Homogênea Das casas Legislativas Intactas São as práticas Até poucos anos Não narradas Do espaço Público Brasileiro Porque tomadas Como parte Do jogo São os ataques Ameaças Silenciamentos Assédio físico Sexual Difamação Agressões físicas E até morte Eu parto Dessa síntese Que eu Realizei Para falar Que a violência Política Ela é uma tecnologia De reorganização Do poder É disso que se trata Quando E é por isso Que ela é Tanto a causa Quanto um efeito Da subrepresentação As mulheres Não estão Suficientemente Representadas Na política Por inúmeros motivos Mas também Se mantém Menos Se mantém Subrepresentadas Por conta Das práticas De violência Política Uma pesquisa Que eu Recorrentemente Cito Sobre esse tema E que foi um dos primeiros Trabalhos Que eu li Onde Os problemas Da violência Política Se ressaltaram É da professora Flávia Biroli De um livro Chamado Calidoscópio Convexo Em que Ela diz Que ela vai analisar Como as mulheres Entram no parlamento E saem Falando E os homens E nesse comparativo Ela percebe Que as parlamentares Entravam falando mais E saiam falando menos E os homens E saiam falando mais Ou na verdade Não saiam Porque ele se mantém Então nós estamos falando De uma forma Que vai silenciando E vai minando A capacidade Dessas mulheres De exercerem Os seus mandatos Inclusive De inspirarem Outras mulheres Outras meninas As gerações futuras Ali estarem Nós estamos falando Então de um problema Antigo Que hoje Recebe nome Que hoje Recebe Atenção E tratamento É inédito Que essa casa Debata Violência política Já que nós estamos falando Quando debatemos Violência política Nessa casa De uma forma Dessa casa Seguir Mantendo As mulheres Daqui Silenciadas Então E quando eu Menciono E falo Da violência Política Como uma Tecnologia É para que A gente Entenda Que ela vai Sempre se Remodelar Ou seja Não necessariamente Mais mulheres Dentro da Política É a resposta De solução Única Da violência Política Isso contribui Para que as mulheres Possam se fortalecer Enquanto um grupo Mas esse não é Um problema Das mulheres Isso é um problema Do sistema Então Acho que Reforçar A compreensão Sobre Os tipos De violência Política Que podem Chegar E passar Como tipos De violência Política Simbólica Psicológica Sexual Econômica E também Patrimonial Mas que a expressão A forma como Esses tipos Irão ser executados Elas são Das mais diversas Elas podem partir De ações Ou também De omissões Isso pode ocorrer De forma Velada De forma silenciosa Inclusive Por meio De práticas Que não necessariamente Vão parecer A princípio Violência política No avanço Da formulação Sobre Como a violência Política Se expressa Hoje A gente já Consegue Afirmar Que por exemplo O subfinanciamento De mulheres Dentro Dos partidos Políticos É uma forma De violência Política Econômica Mas Até poucos Anos Isso era Algo Que se entendia Como O direito Dos partidos Relacionados A sua autonomia Para tomar As decisões Que o cumprimento Das leis Eleitorais Que determinavam A inclusão De mulheres Como candidatas No percentual Mínimo De 30% Que aquilo Poderia ser Cumprido Sem que outras Condições Fossem Ali garantidas E assim A gente Acabava Deixando De observar Como As técnicas Vinham Se aprimorando Chamar Então A violência Política Entendê-la Como uma tecnologia É importante Para que A gente Esteja Sempre Atento Que Essas práticas Elas podem ser Inclusive Inauditas Elas não vão estar Apenas expressas Nos xingamentos Nas agressões Físicas Nas tentativas De assédio Direto Mas de modo Indireto Isso vai Minando As capacidades Exercício E Sobretudo Aquilo Que a gente Tem de construir Tem o objetivo De construir Que é uma Democracia Forte Atualmente O estado Do Rio de Janeiro Tem uma legislação Que trata Sobre O assédio A violência Política Que infelizmente Ainda é pouquíssimo Utilizada E além Do estado Do Rio de Janeiro Apenas Mais oito Estados No Brasil Tem projetos De lei E ou Leis Que dispõem Sobre a violência Política Há cerca De Em agosto Nós Foi aprovada No Brasil A primeira legislação Em relação Ao tema Mas que Infelizmente É importante Que se ressalte Uma legislação Que não Dá conta De todo O complexo Da violência Política Dado que As eleições De 2020 Foram eleições Marcantes Em relação As formas E tipos De violência Política Sobretudo Em relação A vereadoras Negras Recém-eleitas A vereadoras Trans E essas mulheres Além de não Terem tido O devido Suporte Não foram Devidamente Contempladas Na primeira legislação Que se aprova Sobre o tema É uma legislação Que na contramão Dos debates De gênero Utiliza A terminologia Sexo Ou seja Excluindo As mulheres Trans É uma legislação Que ainda Não dá conta De todo O processo De todo O fluxo Necessário Para o suporte As mulheres Vítimas De violência Política É uma legislação Então Que a gente Celebra a existência Mas que precisa Urgentemente Ser aprimorada Nesse sentido Eu ressalto Mais uma vez Que a legislação Que a gente já tem Em vigor Aqui no estado Do Rio de Janeiro Ela é bastante Completa Diferente Da legislação Federal E por fim Já para Concluir Eu Endosso O que a deputada Renata Traz Em relação A medida De uma alteração Dos regimentos Internos Das casas Legislativas Que compreendam A violência Política Como quebra De decoro Isso é urgente É urgente Que as casas Se revejam É urgente Também E aqui Nós fazemos Essa recomendação Que sejam criadas Campanhas Permanentes Relacionadas A identificação Dos tipos De violência Política Eu rememoro Que O tema Da violência Doméstica E sexual A compreensão Desse problema Enquanto Um problema De toda a sociedade E não Um problema Privado Isso é um Dos maiores Avanços Que nós tivemos Em relação Ao enfrentamento Da violência Contra a mulher Infelizmente A gente sabe Que a rede Ainda não dá conta Que é insuficiente Ok, deixa eu fechar Que é insuficiente Mas Existe um avanço Enquanto sociedade Quando nós falamos Que o problema Que o problema Da violência Contra a mulher É um problema De todas E todos nós Da mesma forma Nós precisamos Entender Hoje Não dá para ser amanhã Não dá para ser na semana Que vem Que o problema Da violência política Contra a mulher É um problema De todos E todos nós Não apenas As parlamentares Muito obrigado Roberta E com certeza Cada câmara De vereadores Do estado Do Rio de Janeiro Faça e apresente Essa mesma legislação Federal Então eu queria Passar Imediatamente A nossa vereadora Luciara Amil A Luciara Ela é vereadora De Bom Jesus De Itabapuana Pelo partido Republicanos Quero aqui testemunhar Que conheci a vereadora Através de uma denúncia Ao SOS Mulher Aqui da casa Da CDDM O que demonstra A importância Desse serviço Prestado pela comissão Que tem a honra De presidir Independente De termos Posições políticas Contrárias Sua presença Reitera Nesse Nosso compromisso A defesa intransigente De todas as mulheres E sem dúvida Defender Contra a violência Por todas as sofridas Ainda que sendo Ainda que como sendo A presidenta Da Câmara Isso não é aceitável Então passa a palavra Para a Luciara Amil Bom dia A todos os presentes E aos que estão nos acompanhando De forma remota Eu quero iniciar As minhas falas Agradecendo O convite A presidente Da comissão de defesa Dos direitos Das mulheres A deputada Estadual Enfermeira Regiane Que eu tive o prazer De conhecer E cumprimentando ela Eu cumprimento Toda a mesa E os demais presentes E eu quero Eu escrevi algumas coisas Também De uma forma Muito breve E eu quero Falar para todas Todos que estão assistindo Todas as pessoas Que estão nos assistindo A nossa luta Vem desde 1932 Quando conquistamos O direito ao voto feminino É uma luta constante E diária E hoje Estamos aqui Enquanto parlamentares Enquanto cidadãs E eu agradeço A comissão Por ouvir O nosso clamor E eu digo nosso Porque não foi só o meu É o de todas nós Mulheres E a maneira Com que A gente é Agredida E a forma Com que somos agredidas Mesmo antes De entrarmos Na política O fato De exercermos Um cargo De liderança Já é o suficiente Para sermos atacadas E isso é uma forma De tentar Desencorajar A mulher De entrar Na política Uma tentativa De nos calar Enquanto cidadãs Para que não tenhamos Coragem De entrar Num meio Onde as mulheres Não são bem-vindas Mas não podemos ceder Não podemos nos calar Foi justamente assim Que iniciou O meu processo Nesses últimos Três anos E sete meses Eu tenho Menos de onze meses De vida parlamentar Mas de vida pública Eu tenho Mais de quatro anos E há três anos E sete meses Eu sou Difamada Caluniada Semanalmente Diariamente Não tem um Sequer dia Que eu acorde Que eu não tenha Uma injúria Uma calúnia Uma difamação E um xingamento E eu falo E eu falo Que para a violência Física Que eu já fui Vítima Eu me livrei Do meu agressor Eu tive Uma opção Eu tive Uma escolha De sair De um relacionamento Abusivo Mas a violência Política Eu não tenho Escolha Eu estou Convivendo Com ela E essa É a característica Mais perversa Da violência Política Ela vem De pessoas Que nós não Escolhemos Nós não temos A chance De nos livrarmos Dela É uma dor Diária Na alma É uma ferida Aberta emocionalmente Que sangra Toda semana Sem punição Sem credibilidade E sem justiça E eu Eu falo Que são Cinco estágios Que a gente passa A gente escuta Você está na vida pública Você tem que aguentar A pressão E a gente Aguenta a pressão E a gente está preparada Para aguentar a pressão Mas a gente aguenta Muito mais Que pressão A gente aguenta Calúnia Difamação A gente aguenta Violência A gente aguenta Até a morte Porque eles nos calam O segundo estágio É o período De duração Da violência Ela não acaba Ela adoece Ela mata O terceiro estágio É a impunidade Me mostra Em um agressor De violência De violência Política Punido De verdade Que não tenha Feito De novo Me mostre Alguém Que já foi Punido De uma forma Correta Eu já vi Punição Para outros casos Não para esse tipo De violência O quarto estágio É a Descredibilidade Nós somos Desacreditadas No momento Que queremos Denunciar Nós somos Taxadas De louca Histérica Barraqueira Falam que a gente Só quer aparecer Que a gente Só quer palanque Mas a gente Nunca é chamada De vítima O quinto estágio É o Acostume-se Esse é o pior Deles Porque a gente Acostuma Não revida Fica em silêncio Não responde Baixa a cabeça Mas a nossa vontade É de gritar Soltar a voz Responder Mas a mulher Na política Precisa ter sensatez Precisa ter lucidez Precisa ter compostura E precisa ter postura Mas eu vou dizer Uma coisa Para vocês Um desabafo Eu nunca vou Me acostumar Eu nunca vou Me calar Talvez eu me cale Por momentos Em que eu me sinta Sozinha Mas hoje Eu estou me sentindo Muito mais forte Porque eu tenho Cada uma de vocês Aqui E eu tenho Várias outras mulheres Lutando junto Com a gente Antes de entrar Na política A gente estuda Eu estudei muito Me capacitei Eu tenho um perfil Extremamente técnico Mas eu tenho Uma alma política E eu fiz Uma escola De democracia Que foi o Renova E a gente aprendeu A dialogar E o diálogo É o caminho Para tudo Tudo Não importa É irrelevante Se nós temos Posicionamentos Políticos Diferentes Nós somos Vítimas De violência Política E muitas vezes Os nossos agressores São mulheres Que precisam entender Que nós estamos aqui Abrindo o caminho Para que elas Ocupem o nosso lugar Algum dia Sem passar pelo que Nós estamos passando E eu quero Terminar Falando Que nós Mulheres Nos preparamos Para entrar Na política Mas a política Precisa se preparar Para nos receber E a justiça Precisa se preparar Para nos amparar É uma dor Que é de todas nós E eu já escutei Vereador falando Cuidado Para você não acabar Igual a Marielle Eu não tenho medo De morrer Eu tenho medo De adoecer E não ter voz Para continuar lutando E eu quero agradecer De coração O convite Para estar aqui hoje Obrigado Só queria Antes anunciar A presença Da nossa querida Diceia Quintela Ela é secretária Estadual De Direitos Humanos Do PCdoB Rio de Janeiro Obrigada Diceia Queria anunciar Também a presença Da Isa Vicente Ela é vereadora Da rede Do município De Macaé Salva de palmas Para a Isa Obrigada E a Beatriz Como é? Boinhon? Deve ser Boinhon Não sei Vereadora de Três Rios Cadê a Beatriz? Bogossian Ah, Bogossian Bogossian Vereadora de Três Rios Obrigada pela presença Vereadora Passar a palavra A nossa querida Agora Manuela Dávila Uhul Aguardamos ansiosamente A confirmação Da Manuela A presença Da Manuela Aqui Ela que foi Deixa eu falar Aqui da Manuela Ela que foi Deputada No Rio Grande do Sul Foi candidata A vice-presidência Da República Em 2018 E teve sua imagem Vandalizada Por tatuagens falsas Aplicados no corpo Que não era o seu Isso sem contar Com as agressões Que a sua filha Laura Na época com quatro anos E também seu enteado Sofreram em suas escolas Quer dizer Todos nós acompanhamos Tem muito mais coisa E tem muito mais Conteúdo Para a gente aqui Escutar Manuela Muito obrigado Manuela Saiu do Rio Grande do Sul Cansadíssima Mas está aqui com a gente No Rio de Janeiro É isso aí Guerreira Obrigado Opa Antes disso Chamar então A nossa querida Talíria Petrone Deputada federal Pelo PSOL Muito obrigado Pela presença Essa é a Líria Moana Beijo Opa A Líria Moana Desculpa gente Claro Ai que gostoso Acabou né gente Como enfermeira Eu falo logo Todo mundo em cima da criança A gente deveria Era dar bola Para a Moana Só né Vamos combinar Entre nós Olha ali Agarradinha Bom dia gente Bom dia Bom dia a todas Vocês também Aí embaixo Estão felizes Com uma atividade presencial Estranhando Convívio humano Contato assim Está estranho né Estou retomando Quero saudar A enfermeira Regiane Renata Agradecer a Assembleia Por esse convite Minhas queridas amigas Cumprimentar Todas as companheiras Da mesa Se vocês me permitem Eu quero fazer isso Na figura da deputada Talíria Que acabou de chegar Porque para mim Cada mulher Que entra com A sua filha Num espaço como esse Deve nos inspirar A fazer Com que nenhuma Das nossas filhas Nenhuma das Nossas mulheres Que estão vindo Sejam submetidas A verdadeira máquina De violência Que nós somos Por decidir ocupar O espaço público Por decidir transformar O espaço público Por decidirmos Usar as nossas vidas Para fazer do nosso país Um país mais justo Um país desenvolvido Um país que não mate Tanto Não mate tanto mulheres Não mate tanto jovens negros Um país que não naturalize A barbárie A violência Então Para que nós realizemos Esse sonho De um país Chamado Brasil Esse sonho Que parece permanentemente Não realizado Nós precisamos pensar Um país Que não odeie As suas mulheres Nós vivemos Num país Que odeia As suas mulheres Eu tenho uma filha Menina E eu Cada criança Que vejo Penso que É por essas É pela Moana É pela Laura É por as mulheres Que estão vindo Que nós precisamos Transformar E tentar fazer Com que o nosso país Deixe de ser Essa máquina De ódio Contra todas nós Eu fico muito feliz Regiane Que nós estreemos Esse plenário Com uma audiência Sobre violência política De gênero Porque talvez assim Nós façamos Com que esse espaço Seja um espaço Não imune A violência política Mas um espaço Que permanentemente Dê nome E vigie E proteja as mulheres Que circulam por aqui E proteja as mulheres Que circulam Pela política do Estado do Rio Eu brincava com as meninas Aqui na mesa Que sempre que eu sou convidada Para falar sobre violência Política de gênero Eu penso qual é a razão Que eu sou convidada Para falar Eu estudo gênero Eu estudei muito na vida Nossa companheira falou Eu me preparei muito Para ser vereadora Eu me preparei muito também Porque eu fui eleita vereadora Com 22 anos Em 2004 Num período que nós não tínhamos Mulheres jovens na política Num período que nós não tínhamos A internet na palma da mão Com os nossos telefones Num período em que nós não tínhamos Esse movimento feminista Pujante que temos hoje Massificado como temos hoje E é evidente Que eu fui vítima De toda sorte De violência Dentro do plenário Imaginem o que é chegar Aos 22 anos Na Câmara de uma capital Ou depois aos 25 Em Brasília Sozinha Sem ter um sobrenome importante Sem ter um pai político Um marido político Enfim Sem ter nada Que me protegesse Exceto as minhas ideias Mas eu sei Que eu não sou convidada Só por causa disso Eu sei que eu sou convidada Porque como outras companheiras Que estão na mesa Além de me preparar De me dedicar De ocupar espaços importantes Lamentavelmente Eu faço parte De um clube Que eu não quis entrar Que é o clube Das mulheres Que são as vítimas preferenciais Do ódio Da extrema direita No nosso país Para que vocês tenham uma ideia Nas eleições passadas A revista As Minas Fez um estudo Sobre violência Política de gênero Nas redes sociais E sobre ódio Nas redes sociais em geral E de todas as ofensas E agressões Das redes sociais Na eleição passada 90% eram dirigidas a mim Os outros 10 Eram compartilhados Entre todas as outras Mulheres Que concorriam Aos cargos Em 2020 Na eleição de 2020 E eu sei que essa É uma das principais razões Portanto Para que eu Ocupe o espaço hoje Eu queria falar Umas duas ou três questões Que eu acho importante Que falemos entre nós A primeira delas É Bom, qual a importância De nós termos dado nome A violência política de gênero Talvez vocês não tenham ideia As mais jovens As que ocupam o parlamento Há mais tempo Como é libertador saber Que aquilo que nós sofremos Existe E que aquilo não é individual E que não é responsabilidade nossa Talvez as pessoas Que chegam hoje Com o nome dado Não imaginem o que é Chegar no plenário E permanentemente se perguntar Se realmente o problema É a roupa que está usando Se realmente a forma Como se comporta Não é adequada Para aquele espaço Se realmente Fez ou não fez Algo de errado Se realmente Deveria não ter se relacionado Com ninguém Porque se namora Com alguém tem problema Se não namora Com alguém tem problema Se engravida tem problema Se não engravida tem problema Se tem filho Que a mamãe tem problema Se dá leite Nem sei Fórmula Para a criança Ou seja Quando nós damos um nome Nós transformamos isso Em algo que existe Que é materializado E que passa Portanto Formalmente a ter vítimas É uma violência E se é uma violência Tem vítima Ocorre que no nosso país Todas as violências E todas as vítimas De violência São historicamente Responsabilizadas Pelas violências Que sofrem Nós não somos as únicas As mulheres Vítimas de violência Política de gênero As crianças Que são vítimas De assédio De violência sexual São comumente Responsabilizadas Por terem sido As mulheres Que são estupradas São comumente Responsabilizadas Pela violência Que sofre Então quando nós Falamos de violência Sobretudo quando Falamos de corpos negros Ou de corpos de mulheres Nós estamos falando De uma violência Que é socialmente E estruturalmente Sempre responsabilidade Da vítima Mas pelo menos Agora nós temos um nome Nós temos um nome E nós Acho que quando fazemos Essa audiência Pactuamos entre nós A necessidade De falar Sobre esse nome De conversar E de caracterizar Eu tenho visto Que Depois que nós demos Nome a isso Existe uma confusão Bastante Na minha opinião Bastante oportunista Mas que eu posso Gentilmente dizer Para vocês Agora que eu não tenho Mandato Gente eu falo As coisas Com uma naturalidade Posso dizer assim Que talvez seja Uma incompreensão Política Eu acho que é Um oportunismo danado Mas eu tenho visto Que eventualmente Surge uma dúvida Por que Por que eu não posso Criticar a deputada Tabata Amaral Por que eu não posso Criticar a ex-presidente Dilma Rousseff Agora tudo É violência política De gênero Então eu critico A Manuela Que é comunista E isso é Violência política De gênero E esse E esse Questionamento Oportunista Ele é um questionamento Que tenta Transformar O nosso debate Sobre a maneira Como a crítica É construída E sobre a violência Contra nós Num debate político Como se nós Estivéssemos falando De algo De natureza Ideológica Como se nós Estivéssemos falando Das diferenças De ideias Que temos Entre nós Quando na realidade Nós estamos dizendo Que nós queremos Ser criticadas Porque queremos Ocupar o espaço Público Mas queremos ser Criticadas Por essas ideias E não pelos nossos Corpos Não pela nossa Sexualidade Não pelo nosso Tom de voz Que na maior parte Das vezes Não será grave Como o tom de voz Dos homens Não pela maneira Como nós nos vestimos Não pela maneira Como nós Enfrentamos as adversidades Ou como nos colocamos Na luta Para que vocês tenham Uma ideia Existe um estudo Muito interessante De uma professora Da Federal do Mato Grosso Em que ela Tabulou Quais são as palavras Que são utilizadas Para definir as mulheres Na política E as palavras Que são utilizadas Para nos definir Na política Elas sempre circulam São essas Ou sinônimos De cinco principais expressões Loucas Burras Putas Desculpa No plenário Não pode falar Mas é o que nos chamam Abjetas E nojentas São cinco palavras Que aí derivam É a hipócrita A desequilibrada Palavras que derivam Desses cinco conceitos Estruturantes Esses conceitos Não são parte Da luta política E da disputa De ideias E portanto Quando criticam A Tabata Pelo seu tom de voz Ou quando focam No seu único voto Para falar sobre A reforma da Previdência Um erro absurdo Crasto De alguém que era De um partido Que julgava Defender os trabalhadores Mas quando usam isso Para interditar o debate Para desqualificá-la E não as suas ideias Isso é violência política De gênero E esse é O mecanismo preferencial De operação política Da extrema direita E aqui eu acho Que é uma outra questão Importante Que nós falemos É verdade que a violência Política de gênero Sempre existiu Várias de nós Várias de nós Mais antigas Na vida parlamentar Quando vemos Determinadas situações Nós pensamos Nossa, quantas vezes Eu vivi isso E não denunciei Quantas vezes Aconteceu o assédio X, o Y, o Z A ofensa, a agressão E nós não denunciávamos Porque nós não tínhamos Força acumulada Para fazer tantas denúncias Quanto são as necessárias Mas Se é verdade Que sempre existiu Nós precisamos Também pontuar historicamente Depois de 2015 A violência política De gênero Se transformou Um mecanismo De operação da política Preferencial Da extrema direita Porque a política Encaminhada pela extrema direita Ela é uma política Da masculinidade O bolsonarismo Ele é construído Intrinsecamente Com o ódio às mulheres E portanto É por isso Que nós vemos Tão mais Violência contra nós No último período Foi aberta uma gaiola Foi liberado Um método De operar a política Que nos tem Como elementos centrais De enfrentamento E nós Então não é uma casualidade Que as matérias Que circulam Sejam sobre ameaça de morte Para quase todas nós Eu nem conheço Mais alguma de nós Que não seja ameaçada de morte As nossas conversas são Como tu faz Para ficar no país Como tu faz Para não sair do país Como tu sai Para ir no supermercado Como tu faz Para continuar tendo uma vida Ou seja A nossa vida é interditada Por essa violência Mas nós E eu vou me encaminhar Para as minhas conclusões Mas é verdade Que esse é o método Preferencial De operação política Digamos assim De interdição do debate Da atualidade E o método Que foi tirado da gaiola A partir do impeachment Contra a presidente Dilma Em que a imprensa Setores da imprensa E da sociedade Naturalizaram A misoginia Como instrumento preferencial Da política Também é verdade Que nós tivemos ganho No último período E eu acho que eu sou obrigada A falar sobre isso Por quê? Porque nunca foi tão violento Mas nunca foi tão pouco solitário É a primeira vez Que nós podemos falar Sobre isso publicamente Nós sempre podemos Óbvio A gente cada um fala Sobre o que quer Eu quero dizer A primeira vez Que nós reunimos As condições políticas Para esse debate Ser um debate Feito assim entre nós Eu me recordo De um episódio Para mim Muito emblemático Foi em 2018 Quando eu participei Do Roda Viva Porque nós naturalizamos A violência Que nós sofremos Nós vamos nos acostumando Com aquilo E aquilo passa a ser natural Eu a vida inteira Desde os meus 22 anos Sempre tive a minha capacidade Intelectual questionada Porque Imagina Eu sou a mais votada Do meu estado Em todas as eleições Que eu concorri E eles achavam Que era porque Eu era bonitinha Então Não interessava Que eu tinha feito Dois cursos Que eu estudava Que eu sou uma leitora compulsiva Não interessa Que eu entreguei Meu mestrado No meio da campanha presidencial E que eles mal conseguiam Acordar para fazer Os seus compromissos Nada disso interessava Mas eu saí do Roda Viva E saí com uma sensação Muito normal para mim Que era a sensação De Foi um aluno Tentaram me matar E eu sobrevivi E saí com aquela sensação Absolutamente acostumada A não conseguir falar E quando eu saí Pela primeira Uma amiga minha me telefonou É São Paulo Que grava Onde você está indo? São Paulo tem um restaurante Que é bom Apesar do nome Que chama Sujinho Aí eu falei Estou indo no Sujinho Tu está bem? Estou Estou cansada Uma da manhã Estou bem Quando eu cheguei No restaurante Minhas amigas choravam E as pessoas na internet Falavam sobre algo Que eu nem me dava mais conta E Pô, interromperam 90 vezes O Ciro foi interrompido 6 O Boulos foi interrompido 12 Eu falei Será que elas nunca tinham se dado conta Que é sempre assim? Todos os programas Que eu participei na minha vida Tinham sido assim O que aconteceu? O que aconteceu é isso que eu falo Nós vivemos na treva Mas nós temos avanços Foi a primeira vez Que as pessoas perceberam Ao que eu era submetida Foi a primeira vez Que as pessoas se deram conta Que eu não deixava de falar Porque eu era burra Ao contrário Eu sou muito preparada Foi a primeira vez Que deram um nome E que falaram Isso é errado Deixem ela concluir o raciocínio Ela é impossibilitada de falar Foi a primeira vez Que compararam Com um companheiro meu Da mesma idade que eu Que é o Boulos E disseram Qual é a diferença entre os dois? É a primeira eleição dele E ela disputou sete Por que ele é o capaz E ela é a incapaz? Qual é a diferença entre os dois? Não será a condição de gênero? Por que é a minha filha Que é ameaçada? E não a filha Ou o filho De nenhum político homem Do nosso país? Por que é que a ameaça Ela é ameaça de estupro? E a minha de morte? A gente tem que pensar sobre isso Mas a gente precisa entender E eu quero terminar dizendo isso Que nós vivemos o pior momento Mas nesse pior momento Nós estamos menos sozinhas Do que nunca Nós aprovamos uma lei nacional Acho que é importante Que a gente fale sobre isso Existe lei sobre violência política de gênero O que eu vivi em 2020 Com uma candidatura laranja De um ex-companheiro meu Para um namorado de adolescência Para falar horrores e mentiras de mim Nos debates eleitorais Não acontecerá mais Porque hoje é crime Hoje é crime Não era Eu fui obrigada a ouvir da Rede Globo Que não podia interromper As agressões que eram deferidas a mim Porque a lei eleitoral Garantia a isonomia entre os candidatos Se fosse racismo Se uma mulher Se um homem negro Fosse submetido É o que eu estou sendo submetido É vocês iam dizer Que não podiam interromper o debate Que eu tive que passar Uma campanha inteira Dizendo traiu ou não traiu Traiu quem Era isso o debate da campanha Da prefeitura de Porto Alegre Quem ela traiu Ela traiu ou ela não traiu Gente Vocês entendem Então nós avançamos E avançamos Porque nós não estamos sozinhas E eu acho que é importante Que nós saibamos E reafirmemos isso Nós Eu repito Porque para mim Realmente É importante Nunca foi tão violento Mas nunca foi tão pouco solitário Eu vivi muitas Muita violência sozinha E eu posso garantir Que quando nós temos Umas as outras Para enfrentá-la Nós temos mais força E é com essa força Que nós vamos Derrotar A violência política de gênero E transformar a política Termino dizendo Que não é casual Regiane Que seja tão forte É porque a política Só será Um elemento de transformação social Quando ela for democrática E representativa E para ela ser democrática E representativa Ela precisa ser invadida Não é mais ocupada Eu já mudei até o termo O que eu faço está muito gentil Ela precisa ser invadida Por mulheres Que lutam por todas as mulheres E é esse movimento De transformação profunda Que eles temem Mas é esse movimento Que mesmo com toda a violência Nós daremos continuidade Muito obrigada Acho que essa é a frase Que a gente tem que trazer aqui Nós somos mulheres Que lutamos pelas mulheres Mulheres que lutamos por mulheres Independente de tudo Então Muito obrigado Manu E a gente com certeza Ainda vai escutar mais um pouquinho Da Manu no final Eu queria Primeiro falar Que a deputada Jandira Feghali Ela foi convocada de última hora Para uma atividade internacional Na Argentina Foi muito rápida Então Ela não vai vir Obviamente Mas mandou um vídeo Que nós vamos apresentar Ao final das falas E a A presidenta da UNE Também Aqui está cheia De estudantes A Bruna Brelas Ela tinha confirmado A presença Mas ontem Foi convidada Para a conferência Do meio ambiente A COP26 Mas está representada Por todos os jovens Que estão aqui Então Manuela Mirela Diretora da UNE Trouxe para nós Essa informação aqui Então já anunciando Manuela Mirela Diretora de comunicação Da UNE União Nacional dos Estudantes Queria Em segundo momento Aqui Falar Que nós vamos Depois abrir A fala Para todos Que estão aqui presentes Vamos ter uma quantidade Aqui De fala De inscrição Obviamente Num tempo menor E vou aqui Agora Como sempre A gente faz Aqui dentro Dessa casa Eu acho que Por sermos mulheres Temos essa solidariedade Essa sororidade Passar aqui A presidência Para a nossa vice-presidência Renata Souza Para conduzir daqui Para frente Obrigado Renata Obrigada a todos Muito obrigada Nossa presidenta Deputada Enfermeira Rejane Que sempre Conduziu nessa casa Um debate Fundamental Sobre o lugar Dessas mulheres De nós mulheres Em especial Mulheres que Trabalham E batalham Com a base social Que é isso Não tenho herança genética Como a Manu falou Não sou filha De ninguém Que é político Não tenho Não sou Herdeira Estou aqui Na verdade Estou aqui Porque fui colocada Aqui pelos movimentos Sociais Movimentos de favela Movimentos de mulheres Movimentos de negros E negras Movimentos em defesa Dos direitos humanos É por isso que nós Ocupamos essa casa E agora Assumindo a presidência Desses trabalhos Eu queria dizer Comentar um pouco Da fala Da nossa querida Manuela Dávila Que ela apresentou Cinco características Que tentam Nos desqualificar Dentro dessas Casas legislativas E também Nas redes sociais Eu tenho Duas características Apelidadas Para tentar Me desqualificar Que uma delas É cheia de marra E a outra Nariz em pé E aí Eu sempre respondo Com a seguinte frase Você não sabe a diferença De uma cabeça erguida E uma voz erguida Nós não baixaremos Mais a cabeça Porque mulheres como nós São vistas Lavando o banheiro Dessa elite política E econômica De cabeça baixa Cozinhando para essa elite Política e econômica Então Há uma diferença enorme De para cabeça erguida E punho cerrado E aí seguimos Aqui a nossa mesa Que está muito Muito importante Considerando também Que as políticas Elas precisam Vir de maneira Decentralizada Eu gostaria De convidar Agora Para fazer o uso Da fala A nossa secretária De mulheres Aqui Nossa Joyce Trindade Que é Secretária De mulheres Do município Da cidade do Rio de Janeiro Muito obrigada Joyce Pela sua presença Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia a todas E todos Aqui presentes É um prazer E uma honra Estar numa mesa Com mulheres Que me inspiram Que me ensinam A estar aqui hoje Por ser uma jovem Ingressando na política Por ser uma jovem Ocupando esse lugar De secretária Eu fico muito inspirada Em estar aqui Ao lado de mulheres Que ao longo De muito tempo Tenho estudado Acompanhado Lido Então fico muito feliz De poder estar aqui Hoje Ao lado de vocês Enquanto secretária De políticas E promoção Da mulher A gente tem Esse desafio De justamente Pensar As violências Que atravessam As mulheres Do Rio de Janeiro E aquelas Que transitam Na nossa cidade Um dos desafios Maiores Que a gente encontrou Foi justamente De ampliar Esse debate Que obviamente Um dos principais Temas Que atravessam As vidas Das mulheres É a violência doméstica Mas para além disso Como podemos ver Hoje aqui Temos a temática Da violência Política de gênero Assim como Tantas outras violências E essa é uma atuação Muito forte Que a nossa secretaria Tem realizado Aqui na prefeitura Do Rio de Janeiro Para justamente Contemplar as nossas vidas E garantir Que os direitos Das mulheres Sejam realmente Impulsionados Em todas As suas mais áreas Em todas as temáticas Desde a garantia Da vida Como também Da garantia Participação política A garantia Da autonomia econômica E assim por diante Então fico muito feliz De a gente estar aqui Ao lado de várias representações E estar debatendo Esse tema Que infelizmente Nem todas as prefeituras Ou governos Têm debatido Mas que a gente Tem essa responsabilidade Coletiva De ao lado De muitas mãos E muitas mulheres Que estão aqui presentes Estão debatendo No âmbito municipal Também Essa temática E quero saudar Aqui novamente Nossa mesa Nossa presidenta Regiane E a vice-presidenta Renato É um prazer Poder estar Partilhando essa mesa Aqui ao lado De vocês Nossas queridas Deputadas E todas as demais Participantes Desse evento Eu queria muito Trazer para vocês Um ponto Vou fazer uma fala breve Porque temos outras Participações também Muito importantes É que dentro Da estrutura do Rio de Janeiro Assim como o Manuela Acabou de colocar também A gente percebe Que existem diversas Metodologias De dominação De perpetuação De poder E diante disso A estratégia Realmente De violência Política De gênero A gente percebe Que no Rio de Janeiro Ela é muito grave E quando a gente Olha para o município Do Rio de Janeiro A gente justamente Vê um dos casos Mais emblemáticos Que é a morte De Marielle Franco Enquanto município Enquanto cidade A gente não pode Deixar de trazer Resposta A gente não pode Deixar de trazer Ações concretas Assim como foi dito Aqui também A omissão É uma resposta De diversos governos A gente está aqui justamente Não nos omitindo E trazendo Metodologias De sobrevivência E de impulsionamento Da participação Política De mulheres E a gente percebe Assim como foi citado Aqui também Que uma das principais Metodologias Da extrema direita É justamente isso Inibir a nossa participação Ocultar a nossa voz E muitas das vezes Silenciar Até a morte E aqui no Rio de Janeiro A gente criou Recentemente O comitê Marielle Franco Que é o comitê Justamente Para a gente pensar Em ações concretas Municipais Ao lado de diferentes órgãos A gente tem 15 órgãos Participando Do comitê Para justamente Trazer ao longo Do próximo ano Respostas Respostas que vão passar Justamente Das políticas públicas Concretas De como a gente Traz ações Para essas mulheres Que passam Por violência política De gênero Como também Acompanhar Os casos Os episódios E esses crimes Tanto no âmbito municipal Mas também Das políticas Que vivem Na cidade do Rio de Janeiro Como também A gente Criar Metodologias De notificação E encaminhamento Desses casos E para a gente É muito importante Estar dizendo isso Porque percebemos Que infelizmente Muitas mulheres Não sabem Onde procurar ajuda A gente percebeu Que o relato Da nossa vereadora Que passou Por uma violência Política de gênero Mas só que a gente sabe Que isso não é o comum Muitas mulheres Não sabem Onde justamente Denunciar Onde notificar E onde realmente Ter um apoio Uma ajuda ali Naquele momento Tão difícil Do negligenciamento Da democracia representativa E o outro ponto Também É a produção de dados A gente percebe Que tragicamente Não existem Tantos dados Falando sobre Essa violência E quando não existe Dados A gente não consegue Realizar ações concretas Ou políticas públicas Efetivas Então a gente sabe Que isso é uma negligência Muito forte Utilizada ao longo Dos últimos séculos Na verdade A ocultação de dados Mas que a gente Aqui no âmbito municipal Entende que é uma Das estratégias fundamentais Para conseguir Criar ações efetivas Para as mulheres Que passam por Esse tipo de violência E outro ponto É a gente continuar Produzindo relatórios Para justamente Estar trazendo Evidenciando O que está acontecendo Na nossa cidade Do Rio de Janeiro Nessa participação Política das mulheres E por último Também não é menos importante A gente pensar Em ações comunicacionais Já foi levantado Aqui também Na mesa hoje Esse ponto E para a gente É importantíssimo Ressaltar para a sociedade Que a violência política De gênero Existe Ela é contínua Ela está no nosso dia a dia E a gente precisa Cada vez mais Ressaltar Esse tipo de violência Para a população Também se engajar Dentro dessa temática E diante disso A gente está criando A gente está criando Aqui justamente Tecnologias de participação Democrática Tecnologias de continuar Fazendo que as mulheres Vivenciem a política Participativa Que as mulheres Continuem ali Exercendo seus papéis E liderando A nossa cidade do Rio de Janeiro Como também o Brasil E por último Para encerrar minha fala Dentro do comitê A gente entende Que a participação Política de gênero Se dá não somente Pelas parlamentares eleitas Mas também pessoas como eu Que estou ocupando Um cargo de secretária Assim como lideranças comunitárias Assim como diversas mulheres Que ao longo de toda a história Tem dado a pauta da nação Tem dado a pauta da cidade Mas que tragicamente Em muitos momentos São silenciadas Então esse comitê Tem justamente Essa responsabilidade De pensar a participação política Daquelas que são eleitas Mas também aquelas Que estão ocupando Cargos de liderança Em diversas esferas E essa é uma responsabilidade Muito grande Que eu quero muito convocar Todas vocês A continuar trocando com a gente Porque entendemos Que esse espaço de troca De escuta E de elaboração coletiva De políticas públicas É fundamental Para que nossas vidas Sejam contempladas E para além disso Que nossos direitos Sejam impulsionados E a democracia Realmente nos represente Que nossas vidas Sejam ali garantidas E nossas vozes Cada vez mais colocadas Para liderar todos os espaços Obrigada Obrigada ao convite Fico feliz De estar aqui Quero ressaltar novamente Minha alegria De estar aqui Nessa mesa Tão bonita Tão representativa Com tantas mulheres Que me inspiram Ao longo da história Obrigada Muito obrigada Nossa secretária Joyce Trindade Que tem feito Dessa gestão Uma gestão comprometida Com a luta Pela possibilidade Das mulheres De ocuparem Um queiro importante Nesse sentido Nesse sentido Volto a repetir E outras pessoas chegaram Foi no estado Do Rio de Janeiro Que a gente teve A violência política De maneira concreta Colocada sobre o corpo De uma mulher Mulher preta LGBT Da favela e da periferia Com o feminicídio político De Marielle Então não é à toa Quando nós Conseguimos construir Essa audiência pública Nesse lugar Tão essencial De democracia De possibilidade De disputa De discursos De narrativas Mas de políticas públicas Para as nossas mulheres Então nesse sentido Chamar para utilizar A fala De cinco minutos Que a gente está combinando Aqui com todo mundo A nossa Vereadora Isa Deputada Desculpa Nossa deputada Isa Pena Uma colega parlamentar Que pôde experimentar No seu corpo Todo o traje Dentro do parlamento Acho que O que a Isa Pena Viveu Dentro do parlamento E foi filmado Ninguém contou Ela não denunciou Todo mundo viu E ainda assim A gente teve Um processo de omissão Dentro da LESP Então quero agradecer A Isa Pena A senhora tem cinco minutos Para fazer Utilizar a sua fala Olá gente Boa tarde Boa tarde já Boa tarde Bom Eu quero agradecer também Fiz questão De vir De sair de São Paulo No momento No momento também Que a gente está Nesse período De reabertura E tem bastante demanda Tem fome Crescendo no país Tem falta de gás Tem violência policial Crescendo Enfim Então quero agradecer E falar Que fiz questão De estar aqui hoje Porque Entendo que Eu sou uma deputada Que foi assediada Mas acima de tudo Eu sou uma deputada Que reagiu A um assédio Que Transformou Esse caso de assédio Que eu passei Eu coletivamente Com muitas outras mulheres Evidente Numa história Que impulsionou Depois diversas outras denúncias E eu quero dizer para vocês O seguinte Eu depois de Muito tempo Depois de ter sido assediada Eu fiquei muito fragilizada Durante um tempo Passei por uma tortura Também na comissão de ética Ou seja Foi um assédio Que se estendeu Poucas pessoas Têm essa dimensão Porque o que estourou Mesmo foi o vídeo Mas As torturas Que eu passei Não só eu Mas a mulherada Que teve que acompanhar Comigo também Na comissão de ética Foi assim Realmente Uma tentativa De me quebrar Uma tentativa De me quebrar De me desestabilizar A todo momento De me quebrar Enquanto lutadora Enquanto feminista Enquanto mulher Na política E por um momento Eu confesso Para vocês Que lá É óbvio Que a gente está Minimamente Já adaptada A esse movimento Do Se armou Entrou na política Se armou completamente Então bota A postura E vamos para cima A gente está acostumado Mas em vários momentos Eu Comigo mesma Na minha casa Me perguntava Será que eles conseguiram Será que eles conseguiram Me quebrar Será que algum dia Eu vou voltar A ter A ter Vontade A ser feliz Fazendo política Enfim Eu Para ser sincera Hoje eu tenho Resposta Não Eles não conseguiram Me quebrar Mas É um trauma Mesmo Que eu vou levar Para o resto Da minha vida Até ontem A gente estava falando Numa outra atividade E Todas nós Fomos assediadas Aquele assédio Ele se estendeu No campo institucional Com homens Poderosos Homens Se usando De todo tipo De artifício Que vocês puderem imaginar Mandando recado Por baixo dos panos A gente sabe Como acontece isso aqui Nos parlamentos Então Foi um período Muito, muito, muito difícil Muito difícil Eu cheguei a questionar Mas Em determinado momento E aquela imagem Ou seja Foi gravado Ótimo que foi gravado Mas aquela imagem Sendo reproduzida E até hoje Toda vez que se fala do caso Se reproduz a imagem Do assédio E tem que ser reproduzida mesmo Em determinado momento Eu cheguei a pensar Olhando para aquela imagem Que Nossa Toda vez que essa imagem Começa a pipocar de novo Eu fico muito mal E eu fui estudar sobre isso Eu fui estudar sobre O pós-trauma De violências sexuais Sofridas por mulheres No mundo todo E As semelhanças As consequências Da violência contra a mulher Elas são Acima de tudo Neurológicas É óbvio Eu estou falando aqui Todas as violências As violências mais graves Você vai ter lesões Etc Enfim Mas Todas Sem exceção Da mais leve A mais grave A principal consequência Ela é a neurológica E neurológica mesmo Não é só emocional Porque o neurológico Também é emocional Estão juntos Mas Quando a gente fala Emocional Parece que a sociedade Entende isso Como se fosse uma questão Do escolher sentir Da força Da fraqueza Não É importante que você saiba Que já existem estudos Sobre isso Sobre o que são As consequências físicas Bioquímicas De uma mulher Que sofreu Assédio sexual Dentre elas Estão Transtornos De ansiedade Insônia Crise do pânico Crise de pânico Aumento desses sintomas Se a pessoa Sofreu um assédio físico Uma sensação Que eu tive muito Foi a de Querer esfolar A região Que o cara Tinha me encostado Sabe A sensação Na minha Na minha cabeça A vontade Era esfolar Mesmo a pele Para ver se aquela Sensação Que me aparece Toda vez que eu Que eu vejo A cena É Volta Nossa É Então assim Eu quero dizer Que esse movimento Então vou Vou pular tudo O que eu tinha escrito Aqui para ir para o final O que eu tinha O que eu O que eu acho Manu Do que A da tua experiência E ontem a gente falava No final do debate Você falou Que ficou muito marcada Pelo choro da Bruna Mas eu fiquei pensando Eu fiquei pensando muito nisso Sabe Depois No quanto que Você No quanto que Você Por ter sido Essa Essa Não só A pessoa que sofreu 90% das agressões Mas como também A mulher que topou Comprar Essa briga Você Acho que foi a primeira mulher A falar de violência política De gênero Não a primeira Da história do Brasil Claro Mas assim Você foi a primeira Política Que foi Que estava lá Na linha de frente E assumiu isso E começou a fazer Articulações Em torno disso A produção do seu livro É muito importante Muito importante E eu quero dizer Que eu acho Pensando aqui Muitas citaram Algumas propostas A gente tem que produzir Mais relatório Produzir mais política pública Mas eu acho Que vai para além disso Gente Eu acho que chegou o momento Eu até queria jogar Aqui como uma proposta Para nós companheiras Irmos pensando Eu acho que chegou o momento Da gente Acho que existe Essa demanda Eu acho que por histórias Como a da Manu Hoje existe essa compreensão Hoje eu vejo muito Assim O quanto que A Manuela Sofreu Tanto de machismo Fora Que é isso que ela relatou aqui Mas quanto dentro Por que que a Manuela Ela não é tão Ela é Tão Ou melhor Que todos os quadros políticos Grandes Presidenciáveis Para usar esse termo Do Brasil Então eu estou dizendo Isso por que Porque acho Que a Manu Tem um papel Muito importante E tem Temos com certeza Porque você não vai estar Sozinha nisso A gente vai dividir Essa responsabilidade Contigo Mas Eu acho que Talvez Esteja na hora De a gente puxar Uma articulação Suprapartidária Que é o que mais ou menos Essas mesas que a gente está construindo Já representam Alguma coisa talvez Mais orgânica Que a gente conseguisse Estabelecer Dar continuidade A esses diálogos Porque 2022 Vai ser muito pesado Nesse sentido Não preciso falar para ti E quero deixar muito claro O seguinte Nós precisamos E eu demorei para entender isso também Nós precisamos entender que Ou nós nos unimos Ou as direções Da direita à esquerda Quem decide mesmo na política Continuarão sendo Homens Ah, mas é um problema Só porque eles são homens Não, mas é porque A análise e a política Produzidas serão incompletas Assim como se só tiverem Só brancos Etc, etc, etc Por fim Eu queria refletir Sobre uma coisa Eu fiquei também pensando Depois do debate de ontem Porque dá o nome A gente fez o podcast lá Aí Violência de gênero O negócio aqui é O que diferencia A violência de gênero Que a gente sofre E que outras mulheres sofrem É a política Porque fazer política É um direito Então toda vez Que te restringem Que te limitam De exercer um direito Isso é uma violência Isso é um tipo de cerceamento O que transforma A necessidade que existe De dar nome Também vem do fato De que A política É a disputa de poder É o nosso direito De estar disputando O poder na sociedade Portanto A política É o nosso direito De disputar O nosso futuro Portanto A nossa bandeira Contra a violência Política de gênero No final das contas Ela está relacionada A todas as outras E não há divisão Com as pautas econômicas Não há divisão Com as pautas Antirracistas Não há divisão Com as pautas Anticapacitistas Não há divisão Com as pautas Não há Porque Essa opressão Que a gente vive Cada uma de nós Vive ela na pele De forma interseccional Várias dimensões Da opressão Então enfim Quero deixar aqui Minha saudação Torcer muito Para que a gente repita Essas iniciativas Em vários outros estados Eu acho que seria um bom começo Para a gente começar A trazer outras Companheiras De outros estados Talvez mais para frente Fazer um encontro Sobre isso E quero dizer aqui Manu Agradecer a você Desde o primeiro momento Que se colocou Do meu lado Uma figura Dessa grandeza Foi importante Assim Para mim Mas mais do que isso Assim Pelo livro Que você fez Pela sua insistência Em permanecer na política Não tenha dúvidas Do quanto isso é essencial Não tenha Eu ouvi ontem você falando Não tenha dúvida Nenhuma sobre isso Não, mas é porque Estou falando isso Porque eu acho Que mais do que isso A gente tem uma tarefa Em conjunto agora Que é Entendemos o nosso lugar Que é legítimo Temos limites aqui De divergência Isso é evidente Aqui eu acho Nessa mesa nem tanto Mas enfim Mas é nosso direito É nosso direito Se articular por isso E a gente não pode Deixar ninguém Tirar esse direito nosso Seja ele De onde vier Então Muito obrigada Renata Muito obrigada A todas as colegas Desculpa ter passado Tempo E bora para a luta Não passarão Não passarão Muito obrigada Isa E eu acho Que o relato Da Isa Chama a atenção Da gente Para o elemento Central Que é Denunciou Foi para as instâncias Dentro da LESP E o que ela teve De resposta Demonstra também Uma outra Violência política Institucionalizada Que é A não resposta Na verdade Sobre um assédio Sobre a violação Do seu corpo Que todo mundo Viu Então Quando a gente Leva as instâncias Dentro dos parlamentos Dentro das comissões De ética E quando essas Comissões de ética Elas acabam Se eximindo Do seu papel De fazer justiça Diante De um assédio Diante De uma quebra De decoro Parlamentar Evidentemente Essa casa Institucionaliza Também A violência Política Contra a mulher Então eu acho Que esse é um elemento Mais simbólico Isso quer dizer Que a gente vai deixar De fazer as nossas denúncias À comissão de ética Não Isso quer dizer Que a gente vai continuar Denunciando Nos conselhos de ética Nas comissões de ética Das casas de legislativa E diante da omissão Das comissões de ética Nós demonstraremos E reforçaremos O quanto Que a violência política Ela é institucionalizada Então seguimos aqui Muito obrigada Tem a nossa solidariedade Isa Pena Diante A Isa quer falar um negócio Não Eu queria A Renata Acho que vai apresentar Mas ela estava dizendo aqui Sobre A ideia De a gente Colocar A violência política De gênero Como Quebra de decoro Não era isso E eu quero dizer Que a gente Deveria Nacionalizar Essa iniciativa Então conte Com o nosso mandato Já para fazer Essa articulação Lá em São Paulo Perfeito Eu acho que a gente faz Fala Manu Eu acho que vocês Eu não sou mais parlamentar Mas acho que vocês podem Fazer um projeto comum Com uma justificativa comum E a gente Ter uma mulher Que assina em cada câmara Ou em cada assembleia Mas com uma lista De mulheres signatárias Eu me responsabilizo Em coletar Essa lista Digamos assim A gente faz A gente pode Programar Uma agenda Desse projeto De quebra de decoro Então Encaminhamento Encaminhamento real Propostas aqui E aí no final A gente vai Apresentar Todas as propostas Porque a fala delas Eu já peguei Como uma proposta Teve mais uma Da Joyce Então a gente vai Compilar aqui No final É isso Encaminhamento real Dessa audiência pública Colocar nos estatutos Dentro das assembleias Legislativas A violência política De gênero Como quebra de decoro Parlamentar Está já sacramentado Nessa audiência pública E quero passar Imediatamente a fala A Dene Brioli Que é vereadora De Niterói E é a primeira Vereadora trans Eleita Na cidade de Niterói E que foi obrigada A sair do Brasil Após receber Novas ameaças de morte Por que digo Novas ameaças de morte? Porque a ameaçada De norte Já estava anteriormente E acaba que há um processo De atualização Dessas ameaças E que a gente não pode De maneira nenhuma Naturalizar Então é com você Beni Brioli Obrigada Renata Queria saudar A todos E a todas E a todos Nessa mesa Maravilhosa Com essas amapôas Belíssimas De luta Mulheres De combate Principalmente De combate A violência política De gênero Mas também Como já traz Nossa matriarca Angela Davis Renata De gênero E de raça Porque a gente sabe Que a raça Ela é um fator Fundamental E crucial Nas violências políticas De gênero Acho que racializar E contextualizar Para isso É a gente trazer O que são os marcos Que de violência E que abrangem E permeia cada vez mais A política O parlamento E a institucionalidade brasileira A gente sabe muito bem O quanto que a coragem E o que retrata Os marcos da coragem Para nós Mulheres negras Nós Mulheres pretas Nós Mulheres travestis Transsexuais Ocuparmos Hoje O parlamento Brasileiro O que isso significa Num Brasil Onde Ocupa o ranking No mundo Do país Que mais mata E assassina Mulheres travestis E transexuais Num Brasil Onde Há menos de 100 anos Mulheres têm direito De direito ao voto Num Brasil Onde esse ano Onde esse ano De dizer o nosso nome Dentro das afirmativas Das políticas públicas Das políticas públicas Esse é o mesmo Brasil Que há menos de 6 anos Nos pôde No parlamento brasileiro Que deu Não só Não digo aval Mas Que através Da nossa luta Da nossa coragem E do nosso corpo De mulheres trans e travestis E negras Conseguimos arrombar A porta Da casa grande E se fazer presente Uma política histórica Que é o nosso corpo A gente sabe muito bem Que o Estado brasileiro E com certeza Com a permissão Histórica Do parlamento brasileiro É aquele que tem manchado Na bandeira desse Estado O nosso sangue A expectativa de vida Hoje no Brasil De uma mulher transexual De uma travesti É de 35 anos Aí eu fico imaginando O que que representa O nosso corpo Dentro do parlamento brasileiro O que que representa O parlamento brasileiro Como uma ameaça Concreta e direta Ao extermínio Dos nossos corpos O que que representa Todos esses e-mails Esses recados Essas violências Na rua No parlamento Todos esses xingamentos Essas cuspidas Essas agressões físicas E verbais Para o nosso corpo De travesti E de travesti preta Ocupando o parlamento brasileiro Que a gente sabe muito bem Se lá fora Se lá fora Nas esquinas Nas madrugadas Onde nós somos historicamente condicionadas A violência já é grande Imagina sequer Essa negra Essa travesti E deste tamanho Que deveria estar Numa esquina De madrugada Uma puta Como dizem E nos colocam E nos condicionam Está fazendo Sentada No parlamento brasileiro Está ocupando Esse lugar Para que? Se os marcos Da política brasileira Ainda se resume Dentro das casas Legislativas Ao patriarcado Que consiste O extermínio Dos nossos corpos Eu lembro até hoje Quando eu tive Que sair do país Largar o meu país Por uma violência Política De raça Gênero E território Essa violência Só me fez Entender uma forte E concreta Reflexão Do por que nós Renata Eu, você Talíria Érica Malonguinho Érica Hilton Por que nós Corpo preto Também Corpo de mulheres Travestis E transexuais Por que o nosso corpo Dentro do parlamento É condicionado A uma escolta A um blindado Ao silenciamento Ao direito A falta de direito De poder ir e vir Por que o nosso corpo Ainda tem que ficar Trancado Porque sabem Que a gente Rompeu Historicamente Como diz As nossas Queridas E ancestrais Lélia Luisa Maim Tereza de Benguela Nós rompemos A senzala Nós rompemos A senzala Num país Que é permeado E marcado No seu modelo Sistêmico Num processo Escravocrata E principalmente No uso Nas correntes E no silenciamento Do corpo Das mulheres Pretas Essa neguinha Chegou Para ocupar O parlamento E sem medo Sem medo Porque nós Mulheres pretas Nascemos Num estado Num modelo Sistêmico Que o medo Já é ensinado A se controlar A conter Desde a nossa infância Através do modelo De segurança Pública E do modelo De tratamento E de não acesso Dos direitos Das mulheres E principalmente Das mulheres pretas Queria poder Concluir Eu tenho Uma grande Inspiração Ancestral Pela arte Pela cultura Traga No Brasil De África E de outros locais Diferentes nações Onde nós Mulheres pretas E povo preto Aprendemos a resistir Se hoje Nós estamos Ameaçadas Se hoje Continuamos Na mira Daqueles que querem Exterminar Os nossos corpos É simplesmente Porque bisavó Porque tataravó Elas se aquilombaram Nesse país E já eram alvo Dessa política Desse extermínio Há muito tempo Mas se hoje A gente senta Nessa cadeira Pela emancipação E a libertação Do nosso povo Entendendo Como diz Maya Angelou Coragem É a mais importante De todas as virtudes Porque sem ela Porque sem ela Nós não podemos Praticar Nenhuma outra Virtude Com consistência E coragem É uma coisa Que a gente tem Porque como diz Linn E Linn Que é da quebrada Ela é a mapô De carne e osso Ela é feita De coragem Quando ela passa Todos dão risada Mas ela é feita De coragem Queria deixar Uma reflexão Para encerrar E dizer Você pode me inscrever Na história Com as mentiras amargas Que contar Você pode me arrastar Me arrastar No pó Mas ainda assim Como o pó Vou me levantar A minha elegância Te perturba Porque você afunda No pesar Porque eu ando Como se eu Estivesse Tivesse poços De petróleo Jorrando Em minha sala De estar Assim como Lua E o sol Com a certeza Das ondas Do mar Como se ergue A esperança Ainda assim Eu vou me levantar Você queria me ver Abatida Cabeça baixa Olhar caído Ombros Curvados Com lágrimas E com a alma Ao gritar Enfraquecida Minha altivez Te ofende Não Não leve Isso a mal Porque eu rio Como se eu Tivesse Minas de ouro No meu quintal Você pode Me fuzilar Com as suas palavras E me cortar Com o seu olhar Você pode me matar Com o seu ódio Mas ainda assim Como um ar Eu vou me levantar A minha sensualidade O aborrece E você Surpreso Se admira Ao me ver dançar Como se tivesse Como se tivesse Diamante A altura Da minha virilha Das conchas Dessa história Escandalosa Eu vou me levantar Acima de um passado Que está enraizado Na dor Eu me levanto Eu sou um oceano negro Vasto Inquieto Indo e vindo Contra as marés Eu me levanto Deixando para trás Noites de terror E medo Eu me levanto Em uma madrugada Que é maravilhosamente clara Eu me levanto Trazendo os dons Que meus ancestrais Me deram Eu sou o sonho E as esperanças Dos escravos Eu me levanto Eu me levanto Nós juntas Nos levantamos Nos levantaremos Sempre Hoje Amanhã E sempre Beni Brioli E é importante dizer Que diante de tanto ódio Tanta violência Destinada Sobre os nossos corpos Nossos corpos de mulheres Mulheres pretas Mulheres trans Mulheres faveladas Mulheres LGBTQI a mais Nós nos levantamos E é sobre os nossos corpos Que estamos falando E também vamos nos defender Com poesia Com amor Com afeto Na construção de uma saída Que seja Não só de dignidade humana Mas que seja de existência Da nossa Da nossa Luta Enquanto sujeitas Políticas Que somos Isso é completamente De sermos Sujeitadas A política Sigamos Vou chamar agora Nossa querida Talíria Petrone Acompanhada de sua filha Moana Cadê a Moana? Moana precisa falar também Talíria Petrone Nossa deputada federal Que também sofre um processo Constante de violência política Teve que deixar o Rio de Janeiro Diante das ameaças Inclusive Ameaças que foram detectadas Pela polícia civil Do Rio de Janeiro Então nesse sentido É fundamental A existência e a resistência Da nossa deputada federal Talíria Petrone É você Olá gente Querida Renata Rejane E essas mulheres todas Que me representam tanto E que me representaram tanto Em cada fala Muito bom estar aqui com vocês Apesar de ser um tema duro Um tema que perpassa Cotidianamente Nossa vida Não só No exercício parlamentar Mas nossa vida Seja da dificuldade De ir em uma roda de samba Em um boteco Tomar uma cervejinha Seja ir em um mercado Fazer compras Seja a preocupação De ser divulgado O endereço Da escola Das nossas filhas Manu Então é um tema Ardo Duro Mas também é muito bom Saber que a gente Tem caminhado Para enfrentá-lo Porque eu acho Que o primeiro passo Para enfrentar a violência Política de gênero É visibilizá-la Inclusive visibilizá-la Bene Com as múltiplas dimensões Que a estruturam Porque isso faz parte De um Brasil Profundamente desigual Mas apesar de estar feliz aqui É preciso dizer Que normalmente Nossa existência Na política institucional Ela não é Dessa forma Ela não é Normalmente Entre as nossas Ela não é Normalmente Um lugar seguro Estar na política institucional Para nós mulheres Em especial Nós mulheres negras Não é um lugar seguro Porque Embora Política Seja preço do pão Do ônibus Política É se a Mãe solo Das 11 milhões De mães solo Que tem no país Sendo que as mulheres negras 63% Estão na extrema pobreza Política É se essa mulher Vai conseguir levar comida Para alimentar suas filhas Isso é política É o cotidiano É quem leva na creche Quem leva no hospital É quando falta Uma grana Para passagem Lá na quebrada Lá na favela Vai ter uma rede De solidariedade Entre mulheres Para ajudar Essa mulher A ir trabalhar Com trabalho doméstico Na casa da sua patroa Isso é política E esta política Do cotidiano Ela é exercida Por corpos De mulheres De mulheres negras De mulheres periféricas De mulheres Onde o Estado Chega sem direito Tirando direito Mas chega com seu braço armado E eu falo Da política concreta Porque embora Essa seja Política concreta Essa é uma política Extremamente Subrepresentada No espaço institucional Porque se somos nós Que fazemos a cidade girar As cidades girarem Se somos nós Que fazemos a vida andar Porque não estamos Nos espaços de poder E quando eu falo de poder Eu estou falando Para ocupar o poder Para a gente coletivizar o poder Horizontalizar o poder Devolver o poder Para as maiorias Que somos nós Nós não estamos Nos espaços de poder Porque os espaços de poder Não são feitos para nós São um não lugar E às vezes Muito mais do que um não lugar São um lugar de horror Um lugar de horror Que se manifesta Desde Não nos entenderem Enquanto parlamentar Então Eu não tenho dúvida Que a maior parte aqui Já foi impedida De entrar no seu lugar de trabalho Eu perdi as contas De quantas vezes Eu já fui barrada Na Câmara Federal Sabe quando eu deixei De ser barrada? Quando eu passei A andar com escolta Parlamentar Quando eu passei A ter homens policiais Me acompanhando E aí me identificavam Enquanto deputada Isso mesmo Com um broche Brilhoso De deputada Isso sendo minoria É muito difícil Identificar os homens de terno Mas é muito mais fácil Identificar mulheres negras Somos quantas Somos menos de 3% Do congresso nacional Violência Horror Que se expressa Quando a gente chama De louca De barraqueira Quando não estamos Nas presidências Das comissões Embora aumente O espaço de mulheres Na política Mulheres que tem poder Dentro do poder Isso é mais difícil E a violência Também Que ameaça A nossa existência A nossa vida Seja por grupos de ódio Grupos neonazistas Grupos supremacistas Brancos Ou mais especificamente Aqui no Rio de Janeiro A milícia Então a política Infelizmente É um lugar do horror Não deveria ser A política institucional Mas é preciso Que a gente reconheça Que é Porque se a gente Reconhece que é A gente toma medidas Para enfrentar Esse cenário tenebroso E é preciso Que a gente também Reconheça O quanto isso é parte De uma história Que forma o nosso país Sabe A gente tem A violência política Fundando o Estado brasileiro Quando se tentou Expulsar os povos originários Dos seus territórios Conclua, por favor Tá bom Caraca Aquela que fala demais E conclua Tá, vou concluir Então Essa história É uma história Que forma o nosso Estado E isso Estamos pensando Em mais de três séculos De escravidão Estamos pensando De uma Inviabilidade Dos povos indígenas Viverem livremente E na ponta disso Ali na frente São as mulheres negras As mulheres indígenas Quem era a elite colonial Um homem branco Rico Inserido Numa lógica Heterocis Normativa Vamos lá Na Câmara Federal Quem é ainda E aí não é elite Mais que não é elite Elite somos nós Já dizia Os nossos Elite somos nós Mas quando a gente vai No Congresso Nacional Ainda há Uma elite que é Uma burguesia Que é Com a mesma cara Daqueles que nos exploraram Ao longo da história Infelizmente Essa ainda é a cara Da política E isso gera Um reforço De uma lógica De não lugar A política institucional Carrega a esfera de poder E a esfera do espaço público Estou caminhando Para concluir Renatinha E lugar de poder Não é entendido Como lugar para a mulher Para a mulher negra Lugar público Não é entendido Como lugar para a mulher E para a mulher negra E isso produz Um estranhamento Com o nosso corpo Naquele lugar E esse estranhamento Ele produz Uma diversidade De violências Então eu acho Que a dupla forma De enfrentar Esse cenário É por um lado Sermos mais de nós Não vamos enfrentar isso Com voo solo Se não formos mais de nós Seguiremos sendo Um corpo estranho E nós Com a nossa diversidade Nós reconhecendo Essa história Que forma o nosso país Não dá Para não ter mulher negra Mulher trans Mulher lésbica Mulher bi Não dá Para ter mulher trabalhadora Mulher da favela Não dá Porque essas múltiplas realidades Quando estão Subrepresentadas Subrepresentadas Quando uma está lá Esse corpo é um corpo estranho E um corpo violentado E também Quando não está lá As pautas Que envolvem esse corpo São pautas Que não estão representadas Aí não vamos ter Aumentos de licença maternidade Aí vai ser Um negócio esquisito Quando aparece Uma criança No meio Do espaço político Aí vai ser um escândalo Quando a gente coloca Nosso peito para fora Para amamentar Enquanto fala Isso não é um escândalo É isso que move o Brasil Pautas como a morte Pelo braço armado Do Estado Dos filhos Das mulheres pretas De favela Vão estar invisibilizadas Então se é um horror E é um horror Porque é um horror Não poder mais ir à padaria Sem um carro blindado É um horror Ter nas costas Sei lá Ao menos Quase uma dezena De denúncias Que dizem Que há um plano Da milícia Para a sua execução É um horror Saber que foi interceptado Um plano de grupos Supremacistas brancos Para a sua execução É um horror Você acordar Olhar a sua página E falar Sua filha Tinha que ser abortada É um horror Você todo dia Ler comentários ofensivos E viver Uma violência Que chega no corpo No cotidiano do seu trabalho É você trabalhar Com esse horror É um horror Mas é uma urgência Que a gente ocupa Esse espaço E essa urgência Vai ser feita Com muitas mãos A urgência Ela vai se transformar Cada vez Mais em potência Quando formos Cada vez mais nós Então Eu sem dúvida Ando melhor com vocês Não vamos romantizar O que é o nosso corpo Na política Porque eleger uma mulher A gente elege Cuidar dessa mulher Depois que ela é eleita Esse é o maior desafio De partidos Do Estado brasileiro É do judiciário É do judiciário Porque esse corpo Não pode ser corpo É vítima De violência Ou de morte Como foi Marielle Franco Porque isso é fazer Da nossa frágil democracia Incompleta Que nunca chegou A território de favela E periferia Mais frágil ainda Se nossos corpos Não podem participar Plenamente do jogo democrático Não é democracia Se mais de quatro Se anos depois Não se sabe Quem mandou matar Uma vereadora eleita Não é democracia Se tem que ir para outro país Porque foi ameaçada de morte Não é democracia Se desligam nosso microfone Não é democracia Se tem que andar de carro blindado Para exercer mandato parlamentar Não é democracia Se é xingada de burra De louca Não é democracia E a nossa tarefa Para fortalecer a democracia É ampliar os nossos corpos Nesses espaços E garantir que façamos isso Em segurança Em tempos de Bolsonaro Isso é muito difícil Falei pouco de Bolsonaro Porque ele nos interessa pouco Embora queiramos Falar bastante dele Para tirá-lo do espaço de poder Mas estamos atravessando Ele também É um fenômeno Ele e o bolsonarismo Também em resposta Ao avanço das lutas Que nós mulheres encampamos Avancemos Vamos em frente Aquilombar os espaços Ocupar os espaços Com nossas cores Nossas filhas Nossos peitos Manu Nossa maternidade Nossas especificidades E isso sem dúvida Vai fazer com que a gente Experimente Esse estar na política Institucional De forma menos dura Obrigada Talíria Petroni E se não é democracia Não é a democracia Que nós queremos Ir disputando E disputamos também Um conceito de democracia Um novo conceito Que nos inclua De fato Nos inclua Mulheres Mulheres pretas Mulheres pretas LGBTs Quem é mais Povo da favela Da periferia Todos aqueles e aquelas Indígenas Comunidades tradicionais Quilombolas Caissaras Que nos incluemos Todas nessa democracia Que sempre foi Tocada De maneira patriarcal Branca E hegemonista Com machismo Mais misoginia Que diz Que o nosso lugar Não é estar no parlamento E se hoje Nós estamos no parlamento É para disputar Concepção De democracia Concepção De estado Então é em nome De Marielle Franco Que todas nós aqui Tivemos uma relação Política Pessoal Relação Essa Que não Acaba Quando tentam Tirar A Marielle De nós De maneira Tão violenta Marielle Hoje Na nossa sociedade É uma forma De fazer política Marielle Defendeu Com todas As suas Bandeiras Outra forma De estarmos E sermos Enquanto sujeitas Políticas Que somos Então aqui Em nome de Marielle Também queria Trazer Outras companheiras Que não puderam Estar aqui hoje Mas que evidentemente Trazem um trabalho Relevante Nessa disputa De uma democracia Que nos inclua Então lembra aqui Nossa querida Deputada Andréa de Jesus Aura Carolina Érica Malunguinho Érica Hilton Dani Monteiro Mônica Francisco Maninor Brito Bela Gonçalves Mônica Benício Thaís Ferreira Cida Falabella Mônica Seixas Samia Bonfim Fernanda Merquiona E Natália Zermeta Sigamos E aqui agora Passo A presidência Dessa Dessa nossa audiência Pública Que já tem aqui Ações concretas Para a nossa Presidenta Enfermeira Rejane Que agora Fará O convite As nossas Parlamentares Que também Estão aqui Nesse plenário E também Para a sociedade civil Muito obrigada Obrigada Deputada Renata Primeiro eu queria Agradecer aqui O livro Que ela me deu Aqui de presente Muito obrigada Bem gente Dando continuidade Tem um vídeo Da nossa deputada federal Jandira Feghali Que talvez tenha sido Uma das primeiras A sofrer A violência política Aqui no nosso país Eu queria pedir Para passar Antes de Passar a palavra Ao plenário Esse momento Da realidade brasileira Onde o Estado Democrático De Direito Sofre Frequentes Ameaças Onde há Uma pulsão Pela violência Pelo ódio Pelo aumento Do preconceito O que é Uma realidade Muito dura Para todos nós Inclusive Que nos surpreende A cada dia A cada momento Onde não há Um descanso Não há paz Para os defensores Permanentes Da democracia Brasileira Nesse sentido Eu penso Que essa pauta Particularmente Da violência Política de gênero Que é um conceito Novo Na nossa Na nossa Discussão política E na nossa No nosso Arcabouço institucional Mas é uma violência Muito antiga Quero até dar um exemplo Muito particular Meu Que quando cheguei Ao Congresso Nacional Em 1991 Na Câmara dos Deputados Eu engravidei Em 1992 E a primeira Grande violência Que eu sofri Foi a negação Da minha licença Na maternidade Três anos Depois da promulgação Da Constituição Federal Onde essa licença Estava absolutamente Estabelecida No texto constitucional Derivada Da contribuição Previdenciária E esse direito Me foi negado Como se a mim Dissesse O seu lugar Não é aqui Isso não é lugar De mulher Muito menos Para as mães E essa luta Foi uma luta Dura A primeira licença Do parlamento Brasileiro Que foi instituída Após essa batalha Foi uma batalha Que deixou Um legado importante Deixou essa jurisprudência No parlamento Nacional Que se capilarizou Pelos parlamentos Estaduais E municipais Mas foi uma violência Que gerou Muita tensão Para mim Porque Eu precisava Da licença E eu neguei Me neguei A aceitar Qualquer outro Tipo de licença Que não fosse A licença A maternidade Mas as violências Políticas Em relação Às mulheres Se multiplicaram Das mais variadas Formas Na sua participação Nos movimentos sociais No próprio movimento Sindical E a cada passo Que as mulheres Davam e dão Em direção À função pública Ao seu protagonismo Político As violências Vão aumentando E se transformaram No principal instrumento De imobilização Das mulheres Ou pela sua Dificuldade Pela sua intimidação Pela sua desistência Algumas inclusive Saem do país E outras inclusive Foram assassinadas Como Marielle Franco Foi um crime político Bárbaro Até hoje Sem esclarecimento devido Então a violência Política de gênero Ela é perversa Ela é cruel E ela é Absolutamente Ela é estabelecida Na dimensão Inversamente proporcional À nossa presença Na sociedade Na função pública No protagonismo Que a gente vai assumindo E principalmente No exercício Da função pública Política Nos debates eleitorais Nas campanhas eleitorais Nos parlamentos E também nos executivos E ela ocorre Não apenas Nas redes Nas ruas Mas também No exercício Da função Dentro das instituições E isso Nós estamos assistindo Todos os dias E ela tem recorte De gênero Ela tem um recorte Agravado Racial Étnico Inclusive Por orientação Sexual A resposta Que a gente tem dado Em primeiro lugar É a gente se juntar É fazer a denúncia Coletiva Nenhuma mulher Pode ficar sozinha Num momento como esse Ela precisa se juntar Ela precisa fazer a denúncia E se somar Com outras mulheres Então A resposta coletiva A denúncia coletiva E a soma De outras mulheres De entidades E das instituições Em torno Dessa mulher Em segundo lugar É a resposta Que a gente precisa buscar Na polícia Na justiça E o parlamento brasileiro Acaba de dar Uma resposta importante Que foi aprovar A lei 14.192 Que acaba de ser Sancionada Era o projeto De lei 56.13 De 2020 De iniciativa Da câmara De deputados Que virou agora A lei 14.192 Promulgada No dia 5 de agosto De 2021 E essa lei Ela tem No seu artigo 1º Um texto muito Muito claro Que é Prevenir Reprimir E combater A violência política Contra a mulher Nos espaços E atividades Relacionadas Ao exercício Dos seus direitos Políticos Nas suas funções Públicas De participação Nos debates Eleitorais E ele E ela Entra também Em outros No cerceamento De outros crimes Incluindo Assédio Constrangimento Humilhação Perseguição Ameaça Que agrava Inclusive Nas penas De reclusão O tempo O tempo De reclusão Quando envolve Racismo Quando envolve Mulheres gestantes Quando envolve Mulheres acima De 60 anos Quando envolve Mulheres com deficiência Quando envolve A divulgação De inverdades De notícias falsas Na comunicação E principalmente Quando for ao vivo Porque você não tem tempo De refutar Essa notícia falsa E essa Inverdade E há uma série De outras De outras Definições E de outras Interferências Inclusive Na lei dos partidos Obrigando que a lei Dos partidos Inclua A tipificação Da violência Política De gênero E que os partidos Incluam inclusive Diversas penalidades Então há aqui Uma abrangência De modificação De várias leis Há aqui As penalidades Estabelecidas O agravamento Das penas Inclusive No código penal Incluindo os crimes Cibernéticos E A comunicação Ao vivo Então é muito importante Que a gente tenha Aprovado essa lei E é uma lei Inclusive Que inicia Um conjunto De legislações Em torno Das quais Nós devemos Avançar E é muito importante Que haja uma capacitação Nos partidos Uma capacitação No mundo do direito Que haja uma capacitação Do poder judiciário E que haja uma grande Divulgação Dessa lei Para que as mulheres Saibam os direitos Que tem Para que as mulheres Conheçam os direitos Que tem Como nós também Estamos tentando ampliar Na lei Maria da Penha Essa lei Eu fui relatora dela E eu considero Que muita gente Não conhece O seu inteiro teor Que é absolutamente Abrangente Parabéns Jandira Obrigado pela fala Também Então gente Nós já estamos Caminhando para o finalzinho Nós vamos abrir Inicialmente São dez pessoas Dois minutos No máximo Três de fala Tá bom? E as pessoas São o seguinte Glória Heloísa Que é a subsecretária Da mulher Do estado do Rio de Janeiro Valquíria Niterói Que é a vereadora Da cidade de Niterói Juliana Drummond Juliana Drummond Ana Rocha Secretária Ana Cris Isa Vicente Beatriz Begocian Que também é a vereadora De Três Rios Luciana Terra Representando A reunião De estudantes Desculpe Luciana Terra Manuela Mirela Que representa A Uni A Luciana Representa As justiceiras De Saia E a Isa É a vereadora De Macaé Então essa é a relação E a gente Antes de passar a palavra Eu queria só Falar que também estamos Pegando todas as propostas Aqui Então vou dar só um panorama Muito rápido Porque depois Vai ser redigido Tudo direitinho Mas é a questão Da caracterização Tanto no regimento interno Quanto na Nas casas Todas as casas Legislativas Caracterizando Como quebra De decoro parlamentar A violência A mulher No parlamento A segunda Sugestão É que todas as câmaras De vereadores Apresentem O mesmo PL 14192 De 2001 Encaminhando As propostas Nós vamos fazer Essas propostas Aos presidentes Das câmaras De vereadores E a sugestão É que essa lei Passa a se chamar Lei Manuela Dávila Incluir a violência política No dossiê mulher Também surgia aqui Da casa A proposta De projeto de lei De incluir A violência política No dossiê mulher Do Rio de Janeiro Propor Uma audiência Pública Com todos os Desculpe Não é audiência Mas uma sessão Do plenário Do Rio de Janeiro Onde todas as deputadas Possam trazer Seus filhos Suas filhas Seus netos Suas netas Sobrinhos E sobrinhas Para esse dia Que é um dia De luta De visibilidade E com a cara De como diz a Manuela Que a violência Tem consequência E a violência A consequência São os nossos filhos Os nossos netos E os nossos sobrinhos E dar continuidade Ao diálogo Foi proposto Aqui pela Isa Desse debate Em todos os estados Em todos os espaços Principalmente Em todos os estados E também Fazendo o encontro De mulheres Sobre essa temática E E é isso Então Se surge mais aqui Então vamos à primeira Secretária Glória e Luísa Do microfone Vou pedir licença Para tirar a máscara Porque nós estamos aqui Todos praticamente vacinados E Com a distância necessária Para que possamos ter O máximo de cuidado Com a nossa saúde Em primeiro lugar Boa tarde A todas e a todos Eu me sinto muito honrada Em poder participar Desse momento De construção Construção De uma política Série E necessária Não só para Enfrentar a violência Contra mulheres Na política Mas sobretudo Para proteger Todas as mulheres Que procuram De fato Caminhar Dentro Dessa temática Dentro desse eixo Dentro dessa política Falar Falar depois Fico feliz De poder reencontrar De poder reencontrar Algumas parceiras Luciara A Joyce E todas as demais Quero cumprimentar Também Todos aqueles Que estão nos ouvindo Nos acompanhando De forma remota E todo o plenário Porque afinal de contas Se todos vocês Não estivessem aqui Essa grande audiência Não teria sua funcionalidade Diante de tudo aquilo Que eu ouvi Enquanto Subsecretária De políticas Para as mulheres Nós que temos Essa obrigação Não é Joyce Que também é a secretária Que procura Promover O fortalecimento Da mulher Dentro da sociedade Que precisa ter voz Que precisa ter vez Me cabe nesse momento Fazer algumas proposições E faço essas proposições Não só em decorrência De tudo aquilo Que foi dito Por todas vocês Mas em função Das experiências Que eu evidentemente Passei Não só Enquanto tinha um ciclo Político Dentro de um espaço De decisão E aí eu me refiro A minha história passada Há 23 anos Enquanto juíza Desenvolvi um trabalho Enquanto desembargadora eleitoral E obviamente Que as dificuldades Dentro desse ambiente Que também é político Eu não preciso deixar De esclarecer Também foram inúmeras Mas dentro desse espaço Hoje Em que eu me encontro Na política É muito importante Que todas nós Venhamos a refletir A partir da legislação Que foi promulgada Na possibilidade De enfrentarmos Esse tema Dentro da esfera Da violência patrimonial Não só Sobre a ótica De diminuição De verba Para as mulheres Promoverem A sua campanha Ou redução Mas sobretudo Sobre um fato Que é muito pouco falado Dificilmente Combatido E comprovado Mas que sempre existiu Que é a comercialização Dos nomes Da vida Da história De muitas candidatas E essa comercialização Acaba impedindo Que muitas mulheres Tenham sucesso Na sua candidatura Então dentro Desse eixo De violência parlamentar E patrimonial Porque a gente Faz uma analogia Violência intrafamiliar Que é cíclica E escalonada Porque começa com a violência Psicológica Ética Moral E acaba no feminicídio Muitas das vezes Nós também podemos falar Desse escalonamento Dentro da violência Parlamentar E política Que começa com a violência Psicológica Moral E termina também Muitas das vezes Com a violência física Então a minha proposição É que nós venhamos a pensar Também Uma política séria Que evite A comercialização Das candidaturas De muitas mulheres E que nós possamos também Junto o Estado Com o Parlamento Criar um centro especializado Para que essas mulheres Possam se proteger Da mesma forma Que nós temos Um centro especializado De atendimentos Às mulheres Vítimas de violência Porque foi dito aqui Desculpe Deputada Que muitas das mulheres Que passaram na eleição passada Não tinham um aparelho Uma ferramenta Em que se pudesse Pedir socorro E tivesse a eficiência Necessária Para coibir Esse tipo De violência Notadamente A violência virtual A violência moral E a psicológica Com isso Eu quero dizer Enquanto subsecretária Do Estado Estou irmanada Com todas vocês Com todo o parlamento Com todo o legislativo Na promoção Dessas ferramentas Que vão de fato Fortalecer Todas as nossas Mulheres do Estado E nacionalmente Porque nós temos Deputadas federais Deixando também Um abraço A deputada Rosângela Gomes Que protagonizou O projeto de lei Que viabilizou A sanção Da lei Que criminaliza A violência política Contra as mulheres Muito obrigada Obrigado Glória Eu queria Sugerir Que as pessoas Depois Botassem por escrito As suas propostas Que aí já chegou Também uma aqui Viu Glória Fez duas propostas Traz por escrito Para a gente Que é mais fácil Queria passar a palavra Para a Valquíria Niterói Vereadora Ah, desculpe Duas coisas Primeiro Agradecer A presença Da deputada federal Ela vai precisar Se ausentar Primeiro Com o filho Não precisa Nem de justificativa Com a filha Uma audiência pública Eu queria só sugerir Objetivamente Uma proposta Sim Um projeto de lei Acho que foi Para instituir Um observatório Da violência política Eu acho que isso É algo fundamental Para esse monitoramento Então, para deixar Como proposta Para vocês Incluírem aí Um beijo Tá? Desculpa, gente Nada A gente é que agradece Sempre a sua presença E que a brilhantou muito Deputada A gente aqui Só tem ali A agradecer A sua presença Com a sua filhinha E a gente sabe Que Deputados Tem várias atividades Então, muito obrigada Talíria Obrigada Com certeza Deputada Isa Por favor É Eu acho que Evidente que isso tem que ser Melhor elaborado Mas a repetição Tanto da Proposta Que a Renata Vai apresentar Ou já apresentou aqui Vai apresentar Da gente Propor De nacionalizar Isso Acho que a Manuela Chegou a falar E também Ter a iniciativa De articular Espaços Como esse Acho que Uma pessoa também Que não poderia nos ajudar Muito nesse sentido É Manuela Só falta ir Para tudo Quanto é lugar No Brasil O pessoal De Porto Alegre Mandou uma mensagem Assim Nossa A Isa Gosta de ti Eu falei Desculpa Gente BFF Vamos passar Vamos escutar A vereadora Valkyria Por favor Valkyria Eu vou falar daqui Para falar de frente Para as pessoas Falar de costas É muito ruim Quero abrir Agradecendo muito O convite Da minha camarada Enfermeira Rejane Uma mulher Combativa Uma mulher Que representa Uma categoria Majoritariamente feminina E que traz essa luta Aqui para o parlamento Dizer que é um privilégio Dividir as fileiras Do meu partido contigo Cumprimentar aqui As demais da nossa mesa Luciara Roberta Joyce Manu Manu Que é outro orgulho Sempre que eu vou A algum lugar As pessoas falam assim Mas você é de que partido Aí eu falo PC do B E quando a pessoa Não conhece Eu falo Partido de Manuela A querida Renata Que também é uma grande Combativa Estivemos juntas ontem No ato das favelas Foi um privilégio Te encontrar Isa Beni Minha colega De parlamento Lá em Niterói E a minha amiga Tatá Que precisou nos deixar Junto com a Moana Eu fiquei pensando Em várias coisas Aqui ao longo Da nossa audiência E eu vou fazer uma fala De alguma maneira Muito afetiva E eu tenho a felicidade Da política Não me ter tirado Isso ainda Eu espero que ela Não tire Eu conheci a violência Política de gênero Durante o período Da eleição Da última eleição Quando durante Um ato Realizado pelos Bolsonaristas Na minha cidade Lá em Niterói Na verdade Foi um encontro Bolsonarista No auge Da pandemia Reunindo mais De 100 pessoas Todas sem máscara Num clube público Da cidade E aí nos juntamos Eu e mais cinco amigos Da União do Aumento Socialista Que é a organização Que me formou E que me deu um impulso Para me candidatar Inclusive faço questão De cumprimentar aqui O meu presidente nacional Tiago Morbach Que está aqui com a gente Nós fizemos uma faixa Que estava perguntando Por que a mulher do presidente Recebeu 80 mil reais Do Queiroz Pegamos uma garrafa De suco de laranja E fomos para a porta Do evento Distribuir esse suco Eu era ocasionalmente A única mulher No meio dos meninos Éramos cinco pessoas E aí durante o evento Eles começaram A gente não fez Nenhuma provocação direta A eles Ficamos na porta do evento Oferecendo suco de laranja E aí automaticamente Todos eles vieram para a porta Para começar a nos intimidar E quando eles me viram Eles começaram A direcionar todas as ofensas Para mim imediatamente E a perguntar sobre a Marielle E repetiam consecutivamente Que ela tinha morrido Se eu sabia O que tinha acontecido com ela Até que a gente continuou ali Até porque era uma rua Que não tinha muita saída Vou chegar lá E em algum momento Um dos cidadãos de bem Que estava nesse ato Abriu a mala do carro E a mala estava cheia De sinalizadores Ele pegou um dos sinalizadores E começou a jogar Para o meio da galera A gente não tinha muito como sair Ele pegou um sinalizador E jogou em mim E o sinalizador Queimou minha perna Superficialmente A gente ficou ali Meio atordoado Do sai, não sai Um dos deputados federais Bolsonaristas Que estaria no encontro Chegou E percebendo o nível De confusão que ia dar Pediu que eles entrassem E a gente conseguiu Sair dali E aí os meninos Imediatamente falaram Cara, vamos para a delegacia E eu olhei para a minha perna E não achei que ela estava machucada Suficiente Para que a delegacia Topasse registrar A minha ocorrência E isso me remete E o que eu quero muito trazer No foco da minha fala É que nós mulheres Em especial Nós mulheres negras Nos acostumamos Ao longo da vida Com níveis de violência Muito constantes E que nos levam A não detectar Violências sofridas Através da política A não perceber Eu sofri violência doméstica Por dois anos E quando Depois da segunda invasão Da minha casa Pela minha ex-companheira Um amigo Me convenceu A ir até a delegacia O delegado que me atendeu Se negou A registrar a minha ocorrência Porque eu não tinha O endereço Da minha agressora Para que ele enviesse A notificação policial E eu muito atordoada Topei E fui embora para casa E quando naquele momento Os meninos disseram Vamos para a delegacia E eu olhei para a minha perna E não achei que eu estava Machucada o suficiente Para que alguém considerasse O que me aconteceu Violência Eu voltei exatamente Para aquele momento Em que o delegado Me mandou para casa E eu quis inconscientemente Me poupar de mais Essa violência O que eu quero dizer aqui É que nós precisamos Desnaturalizar E compreender Que a política Sim Hiperboliza As violências sofridas Eu vou concluir Um segundo ponto Que eu quero falar Porque não posso deixar De comentar aqui É que os nossos Amigos e companheiros Já entenderam Que existe um certo Tipo de violência Que é inaceitável Mas existe um certo Outro que é muito sutil Existe aquele assédio Que eles fazem E já olham para você E dizem Olha, não é assédio não Porque agora tudo é assédio Existe a invisibilização constante Esse senhor Inclusive Que me jogou Um sinalizador na perna Hoje é chefe de gabinete Do vereador bolsonarista Que está na mesma Câmara de vereadores Que eu E eu me encontro com ele Todos os dias Durante o corredor E quando eu encaminhei Essa denúncia Os meus colegas vereadores Nenhum deles achou Que nada precisava ser feito É esse o nível De invisibilização Que a violência Sofrida por nós tem Ninguém acha Que precisa nos proteger Então eu concluo Dizendo Que no dia de hoje Assim como a Isa falou Me sinto muito mais acolhida Do que em todos os momentos E que não há outro caminho Se não nós ocuparmos Os espaços E dizer de maneira muito franca Que a política É uma disputa de poder E de espaço E não há espaço Para todo mundo Na minha cidade Temos 21 vereadores Para que tenha Um número paritário De mulheres Os homens precisarão sair E é sobre isso sim Que nós estamos falando Porque é preciso Que os espaços Sejam ocupados por nós Para que a nossa perspectiva Adentre o poder Mas estamos caminhando Talvez não há passos Tão visíveis Mas estamos caminhando E se não envergamos Até agora Não é agora Que ninguém vai conseguir Nos quebrar Eu sou de um partido Que felizmente Está caminhando Para o seu centenário E que já resistiu A ditaduras E a uma série De violências Sofridas nesse país Eu tenho muito orgulho De carregar essa bandeira Dividir com essas mulheres A luta pela democracia E por uma democracia Que chegue finalmente A todos os brasileiros Obrigada Obrigada Uhul Queria chamar Vamos passando Muito rápido Passar a palavra Para a Bani Obrigada Obrigada Gente Eu vou me despedir De vocês Que infelizmente Tem uma agenda agora Um encontro De mulheres Tavestes e transsexuais Também Mas é isso Obrigada Conte com a gente Para somar Regiane Essas grandes lutas Que chuva na frente Abrimos nossos caminhos Correndo as encruzilhadas Para nos garantir Também Renata A ancestralidade Da segurança E que nessa mesa De mulheres lindas E maravilhosas E poderosas Que mamãe Oxum Continue nos guardando Nos dando Seu brilho Seu encanto E também A sua sabedoria Para fazer Cada vez mais Desses espaços políticos Um espaço nosso De mulheres Obrigada Gente Vamos que vamos Um dia vai ser tudo nosso Nada a ver Grande Bani Muito obrigado Pela tua presença A Isa também Está saindo Ah gente Que pena Não mas vamos Vamos se ver muito ainda Eu tenho um compromisso agora Que é isso né A gente nunca vem É E quando a gente vem O pessoal já Liga para a gente Dar umas tarefas também né Então eu quero Agradecer muito Mas mais do que agradecer Eu queria trocar Telefone contigo Pode parecer que não Mas são coisas pequenas Cara Que são coisas pequenas Mas que não são pequenas Na verdade Mas estabelecer Ir estabelecendo Essa rede Né Então assim Você Vocês terem A gente ter o contato Umas das outras Para que quando acontece Esse tipo de coisa A gente consiga E tenha uma capacidade De denúncia E de disseminação É muito importante Então A Manu estava falando Quando ela começou Não tinha redes sociais As redes sociais Elas são uma Uma fonte de violência Ao mesmo tempo Mas elas também São uma fonte De denúncia E quanto mais a gente Conseguem nacionalizar Esse tipo de denúncia Eu queria me solidarizar Já com o caso da companheira Que acabou de falar aqui De coração Falar Enfim E me colocar à disposição Para a construção Dessa rede Algumas aqui já sabem Que eu sou Eu sou da linha De que eu acho Que a gente tem que construir De fato Uma articulação Suprapartidária Né Que pegue esse eixo Como tema Como tema principal E a gente tem um certo Nível de fechamento Entre a gente Sabe Até para enfrentar A violência que a gente sofre Dentro do nosso campo político Às vezes É muito difícil Ser mulher na política Ou a gente se une Ou a gente vai ficar assim Cada uma Né Trabalhando Com espaço de acolhimento Mas eu acho que a gente Tinha que criar um espaço De acolhimento E de resistência Mais permanente para isso Acho que esse espaço aqui Ser repetido em outros estados É fundamental E me coloco total à disposição Eu, minha equipe Enfim Para fazer isso acontecer de verdade É nóis, gente Muito obrigada pelo convite Viu? Muito obrigada Foi muito especial Nós é que agradecemos Deputada Por abrilhantar Nossa Nossa atividade Queria passar Imediatamente A palavra Porque tem muita gente Aqui escrita Juliana Drummond Por favor Depois A Ana Rocha E Ana Cris Boa tarde Boa tarde, gente Eu queria dizer que Para nós Do Partido Socialismo e Liberdade Está fazendo essa discussão É muito simbólico É muito importante E também nos corta na carne A gente Sente a dor Do que é o feminicídio político Diariamente Com a perda Da companheira Marielle Franco Mas com a ausência De resposta Principalmente Então queria saudar Todas as mulheres Que estão compondo Essa mesa Porque inspiram A cada mulher Que luta Em todo o território Desse país Queria saudar Especialmente As mulheres do PSOL Que estão compondo Essa mesa Porque a gente sabe Que é onde tem Uma de nós A gente vai estar brigando Pelo legado de Marielle E mais A gente vai estar brigando Por respostas Porque De todas as falas Que a gente ouviu A gente sabe Que a impunidade Nos corta na carne Nos mata Porque a gente sabe Que hoje está legitimado Fazer o que fazem conosco Então é muito importante A gente estar aqui Debatendo Pensar políticas públicas Que nos mantenham vivas No exercício Do direito da política Eu sou Juliana Drummond Eu venho de um território Que é considerado Por ser muito árido Dos barões de extermínio A milícia Ao bolsonarismo A gente segue por lá Resistindo Que é o território Da Baixada Fluminense Salvo também Algumas companheiras Da Baixada Que estão aqui Eu estive como vice Candidata a vice-prefeita Pelo PSOL No último pleito eleitoral Componho uma coletiva De mulheres Que é a coletiva Margarida Estou como presidenta Do PSOL De São João de Meriti A gente sofre Essa violência política Quando nos negam dados Quando a gente chega Para ser atendida Para acompanhar Mulheres que estão Em situação de violência A gente sofre A violência política Quando a gente é invisibilizada Enquanto candidata Quando percebem Que nós Não somos Maria Honeste Num debate político Num pleito político E quando a gente está lá Para fazer política E mostrar que a gente Também ocupa Os espaços de decisão Todas essas políticas Que a gente vem brigando Para que tem Que a gente é silenciada É o momento Que a gente para E reflete O quanto é importante A gente estar aqui Então está aqui Um avanço Dar nome Ao que a gente Experiencia Importante Por último Queria colocar Como proposta De encaminhamento Que a gente Consiga pensar Estratégias Para monitorar Nos territórios Dos municípios De dentro do estado Do Rio de Janeiro As políticas Que vão ser aprovadas Nessa comissão E nessa audiência pública Muito obrigada Querida Juliana Super importante Quando você traz O retrato Da Baixada Fluminense Um espaço Que a violência política Interdita Os corpos Dessas mulheres Que se colocaram Em especial Num processo De disputa Eleitoral Então eu quero agradecer Demais A Juliana Pela sua fala Convido agora Para fazer a fala Em três minutos A senhora Ana Rocha Muito obrigada Pela sua participação Bom Em primeiro lugar Saudar essa iniciativa Aqui em nome Da deputada Enfermeira Regiane E da vice Renata Souza E saudar Todas as mulheres Na figura Da Manuela Dávila Que representa É um símbolo Dessa resistência À violência política De gênero Eu queria dizer O seguinte Vocês que hoje Estão aí Nessa mesa Que foram vítimas Da violência política Na verdade São um exemplo De resistência Para as mulheres brasileiras E eu queria destacar Algumas questões Primeiro Eu acho que Fica claro Que as mulheres Enfrentam Uma série de obstáculos Para chegar na política E a violência política Que se abate sobre elas Quando elas chegam Aos espaços de poder Também faz parte Da tentativa De negar A possibilidade E o papel Das mulheres Na política É também Uma forma De tentar impedir Essa participação Sobretudo Nesse momento Que uma onda Conservadora De extrema direita Tenta redesenhar O papel das mulheres No espaço privado Porque o capitalismo Em crise Ele não oferece Oportunidade Para autonomia Para a cidadania Das mulheres Nem infraestrutura Para ocupar Os espaços públicos Então Essa resistência É fundamental Eu queria destacar O que a Manuela falou Aumentou a violência Política de gênero Aumentou Até por conta Dessa onda Conservadora Agora O mais importante Destacar É que há também Um aumento Da solidariedade E essa audiência Pública Marca justamente A necessidade De nós mulheres Nos unirmos Para resistir A essa violência Mas eu queria Destacar também Mais uma questão Para as mulheres Chegarem no parlamento Elas têm de se afirmar No espaço político Nos partidos políticos E essa onda conservadora Também quer negar A viabilidade Dos partidos políticos E da participação Política das mulheres Hoje Somente 20% De mulheres Nas executivas De partidos políticos Então isso reflete Que é importante O fortalecimento Das mulheres Nas instâncias partidárias E eu quero terminar Dando um testemunho Eu fui 18 anos Presidente de um partido Político PCdoB Aqui no estado Do Rio de Janeiro E eu queria Dar um exemplo Que a violência Ela é sutil Porque a política Não é Institucionalmente O lugar das mulheres Quando a gente Chega lá Sutilmente É difícil A gente se firmar Como presidente De partido E eu queria Dar só um exemplo Eu fui a uma reunião De 12 partidos políticos Nessa reunião O anfitrião Abriu assim Vamos começar A nossa reunião E Ana vai secretariar Aí eu disse Presidente Eu sou presidente Como todos vocês Então a imagem De que mulher É sempre secretária Não a figura principal É sempre presente Então eu queria dizer Que nessa onda conservadora Nós temos de Fortalecer A capacitação política Das mulheres Fortalecer A presença das mulheres Nas direções de partido E garantir E resistir A violência política De gênero Que faz parte Dessa onda De querer dizer Que o lugar da mulher É no espaço privado Não O lugar das mulheres É no espaço político E onde ela quiser Um abraço Sucesso Obrigado Ana Chamar Ana Cris Depois Isa Vicente Por favor Boa tarde a todos Quero saudar aqui Saudando todas as mulheres E homens presentes A nossa presidenta Da comissão Em primeira região É vice Renata Eu sou a Cris Gêmeas Ao lado de Ana Cris Gêmeas Tive dois mandatos Na cidade de México Na Baixada Fluminense E durante oito anos Nós enfrentamos Todos que acompanharam Sabe Agressões Deboches Assédio Sequestro Nova tentativa de sequestro E isso tem acontecido Com todas as parlamentares aqui Que enfrentam no estado de janeiro No Brasil Essa onda de violência Queremos trazer aqui A importância de se montar Não só garantir O mínimo de 30% de cota De participação das mulheres Mas também 100% de respeito A essas mulheres Acho que era importante Colocar em destaque aí Que não é só garantir Os 30% dessas mulheres Mas principalmente 100% de respeito A essas mulheres parlamentares E a segunda proposta É formar uma frente ampla Uma frente parlamentar ampla De mulheres na proteção Do seu parlamento Mas com a participação Também de homens Porque o que a gente tem visto É que durante o processo De assédio De agressão De violência Contra a mulher Esses homens A professora Ana Cris Gêmeas Não é o grito dos ruins Mas é o silêncio dos bons E esse espaço aqui É um espaço que vai dar garantia Para que os bons Se juntem para a defesa A gente diz Que no parlamento Eles diminuem o som Tendam abafar a nossa voz Mas a gente fala Que jamais vão calar A nossa voz Porque nós enfrentaremos Com muita determinação E juntas Essa luta Para combater A violência Contra a mulher No parlamento Mas a violência Contra a mulher De forma geral Muito obrigada Obrigado Queria chamar Isa Vicente E depois A vereadora Beatriz A Isa também é vereadora Obrigada Bom dia a todos e todas É um motivo de honra Estar aqui Eu sou vereadora Em Macaé No interior do estado Do Rio de Janeiro Só para a gente começar Um panorama Do retrato Da mulher na política Na minha cidade Tem 17 vereadores E apenas uma mulher E eu sou essa mulher Então a gente traz Nessa luta A representação E a representatividade Das mulheres negras Das mães Das mulheres de luta No meu fazer político Eu vim de longe Vim do interior A convite da querida Deputada Renata Porque ela foi duas vezes Em Macaé Então eu não poderia Não vir a alérgica Vim aqui Porque eu acredito Na potência De mulheres unidas Acredito na potência Do que nós podemos Fazer juntas E está aí Escutando cada fala Foi um momento De extremo fortalecimento Porque eu me inspiro Na fala de Manoela Na fala das deputadas Das vereadoras Porque eu enfrento Isso no meu município E muitas vezes Nós nos sentimos sozinhas Mas nós não estamos Sozinhas E nós temos Que ter isso em mente Todos os dias Que nós estamos Ocupando espaço Nos parlamentos Municipais Estaduais E nós temos E nós somos Eleitas Com legitimidade Do povo Nós podemos ser poucas Mas nós não somos Fracas E nem inferiores Eu passei Eu fui alvo De ataque Na internet E o que mais Me chocou Foi que não foram Críticas ao meu trabalho Aos projetos de lei Que apresentei Ao que fiz Ou não fiz Foram críticas A minha aparência Ao meu peso Ao meu cabelo Que revelam Que revelam racismo E misoginia E isso é um retrato real Da violência política De gênero Porque nós Quando estamos aqui Nos plenários Nas casas legislativas Nós queremos ser julgadas Pelo nosso trabalho Pelo nosso fazer político E não pela nossa aparência Porque isso é violência Nós sermos julgadas Pela nossa roupa Por quem a amamos Ou deixamos de amar Isso é violência política Contra a mulher E nós queremos reafirmar A importância De espaços como esse De pensar política pública Para que mais mulheres Estejam na política Reafirmo também Que quando nos silenciam Querem nos paralisar Mas nós não vamos parar Quando tentam nos interromper Querem nos dar Querem dar medo E qual que é o recado Que querem passar para a sociedade A mulher com mandato sofre Imagina que está dentro de casa sozinha Mas nós não vamos parar E vamos continuar Lá ocupando esses espaços Pautando as nossas causas Defendendo o direito das mulheres E não deixando nenhuma para trás Então quero agradecer A oportunidade de estar aqui Nesta audiência pública Faço o encaminhamento Deputada Renata E deputada enfermeira Regiane De buscar parceria junto A UF A UFRJ A UERJ Para termos observatórios Dessas políticas E dessas violências No nosso Estado É um encaminhamento que eu faço E reafirmo mais uma vez A importância de espaços como esses E que podemos ser poucas Mas estamos juntas Unidas Para bater de frente Com a misoginia Para bater de frente Com o machismo Com o racismo Eu reafirmo mais uma vez Que nós não estamos Queremos ser isentas de críticas Porque quando vencemos a eleição A gente sabe que vai ter contraditório Aqui é a casa do contraditório Mas queremos ser julgadas Pelo nosso trabalho Não pela nossa aparência Não pelo nosso gênero Muito obrigada a todos e todas E uma boa tarde Muito obrigada, Isa Passar a palavra então Para a Beatriz Vereadora Beatriz Isso é um bocadinho alta Tive que abaixar o microfone aqui Regiane Te cumprimentando Cumprimento a todos os presentes aqui É Bia Bogossian Pode chamar de Bia mesmo Já está ótimo Antes para me apresentar aqui Eu sou vereadora hoje Em Três Rios Interior do Estado E hoje a minha história Se mistura um pouco Com a história da nossa Representatividade de gênero Da nossa cidade Há mais de 70 anos Nós não tínhamos Uma mulher vereadora Em Três Rios A gente teve uma mulher A Alva Coutinho Que foi inclusive Na primeira composição da Câmara Então a gente passou Por uma eleição muito simbólica Ano passado em Três Rios E eu fui eleita Não sozinha Isso foi muito bom Fico muito feliz Que tenha entrado Eu e mais três E hoje eu queria falar aqui Enquanto eu fui escutando Todos vocês Eu lembrei muito De uma coisa Manu e aqui Eu queria falar diretamente contigo Assim como Muitas falaram aqui Também sou uma leitora voraz Só que tem Um livro Que eu li na vida Que me fez chorar Como nenhum outro E esse livro E esse livro é Revolução Laura E eu fico aqui Realmente assim Desestabilizada Só de falar sobre isso Porque eu acho Que você abordou um tema Que não é falado Simples assim Estando na política Eu já convivi com amigos Vereadores, prefeitos Que tiveram filhos No início de mandato Durante campanha E que isso passa Como se nada Tivesse acontecido E lendo o seu livro Eu vi que tinha algo Dentro de mim Que foi um livro Que compensou aí Sessões de terapia Que a gente vê Como é que É uma angústia E que muitas vezes Não é nem falada A gente tem que planejar Se a gente quer seguir Uma carreira política Quando que a maternidade Vai caminhar ao lado disso É possível? Então quando eu vi A Thalira entrando aqui Também com a Moana Eu me emociono de novo Porque eu acho isso Muito bonito E linkando isso Eu queria falar Aqui hoje Sobre representatividade Mais uma vez Lá a Thalira falou Do espaço de poder Dentro do poder Que é mais um desafio Gigante que a gente vive Eu tentei a presidência Da Câmara E sou hoje A primeira secretária Na mesa diretora Mas na posse Eu fui traída Em meio A cerimônia de posse E eu ouvi passando Antes da cerimônia começar Passei em frente Ao banheiro masculino E eu ouvi lá Vereadores Dentre outros políticos Da cidade Articulando ali Para me tirar Da primeira secretaria Que foi o que eles tentaram Mas acabei conseguindo retornar E esse dia Para mim também Foi muito simbólico Porque isso me faz pensar Como é que antes Essas articulações Aconteciam em plenário Agora como a gente Está ocupando esses espaços Que em Três Rios Há mais de 70 anos Não tinha uma mulher Eles estão tendo que se esconder No banheiro masculino Para articular Como nos derrubar Então Para encerrar Eu queria agradecer muito Esse momento A Isa Pena Sugeriu Uma articulação Até suprapartidária Para a gente se unir Queria endossar Essa solicitação A gente caminhar junto Em relação a isso Ontem Comemorar aqui A gente aprovou Apesar dessa traição Por exemplo Na posse Ontem a gente aprovou O programa de dignidade menstrual Em Três Rios Com unanimidade Então Que foi Projeto de minha autoria lá E fico muito feliz Junto com a Isa Esse foi um movimento nacional De várias vereadoras Pelo Brasil Então Eu acho que isso É um símbolo Em Três Rios Ontem É tudo isso Que a gente está vivendo aqui Fico muito feliz Em ter vindo Pela primeira vez Nesse novo espaço da LERJ Com vocês Nesse momento tão Nesse momento feminino Muito obrigada Obrigada Chamar a Luciana E a Manuela Para a gente encerrar Aqui É Manuela Mirela Luciana Terra Luciana está aí? Luciana está aí, gente? Está chegando Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde a todas as pessoas presentes Cumprimento a mesa Na pessoa da deputada Enfermeira Regiane E também Faço aqui uma declaração Para a Manuela Considerando que eu tenho Uma irmã que se chama Laura Ela tem 21 anos É uma pessoa com deficiência Tem síndrome de Down Então eu sei aí Todos os tipos de violência Que uma mulher com deficiência Pode sofrer ao longo da vida E infelizmente Nós não temos nos espaços de poder Pessoas nessa condição Eu estava observando Inclusive Esse painel todo feminino E o que muito me emociona Mas ao observar aqui E ao contar o número de mulheres Eu só contei 12 E são 70 Parlamentares Dentro dessa casa O projeto Justiceiras Ele surgiu Da necessidade Das mulheres Serem acolhidas Vítimas de violência doméstica No início da pandemia Hoje temos aí 7 mil Mais de 7 mil Vítimas atendidas Com nenhum caso De feminicídio Somos em 8 mil Mais de 8 mil E 500 voluntárias Então A retórica De que As mulheres não se ajudam Cai por terra Diante do nosso histórico E da nossa experiência E nós surgimos aí Com acolhimento Orientação Jurídica Psicológica Médica E uma rede de apoio De mais de 8 mil E 500 voluntárias Que atendemos Em todos os estados Do Brasil Em 22 países E do projeto Justiceiras Vimos a necessidade De criar Um projeto Com A aproximação Das eleições De 2022 Que foi o projeto Política de Saia Que é O objetivo De dialogar Sobre a violência Política Receber as denúncias E fazer o acolhimento Necessário Assim como os encaminhamentos Também lançamos Uma pesquisa Para Mapearmos aí De alguma forma O que as mulheres Estão pensando Sobre as políticas E a inserção De todos os gêneros Dentro dos espaços De poder A violência A violência política É um dos fatores Que impede As mulheres De se lançarem No pleito eleitoral E um dos desdobramentos Negativos disso De menos mulheres No parlamento De decisões De poder É a violência Contra a mulher Na sociedade Em geral Seja dentro De casa No mercado De trabalho Nas ruas E com Essa Com mais Representatividade Acreditamos Que são formas De colaborar Aí Para Todos os tipos De violência Eu vou dizer Rapidamente Alguns dados Da pesquisa Que nós Já conseguimos Porque Em 20 dias De lançamento 1.500 mulheres Responderam A pesquisa E uma das que mais Me chamaram a atenção É de que Das afirmações E que deveriam As mulheres Responder se era Falsa ou verdadeira Para sabermos ali Como estão Pensando as mulheres No cenário político É Mulher não gosta De política 90% Respondeu Que essa afirmação É falsa Então A retórica De que as mulheres Não se apresentam Não gosto De política Também É um mito E que estamos Vendo agora De forma prática Conclui Por favor Política Não é lugar De mulher Falso 99% Das mulheres Responderam Que é falso Ou seja Política É lugar De mulher Sim Contudo Apesar Dessas informações 86% Das mulheres Responderam Nunca foram Candidatas E uma das coisas Que há Que há Intimidam Para que não sejam Candidatas É a falta de apoio E o medo Da violência Política Dito isto Queria Dizer Que lugar De mulher É na política É onde ela quiser E que nós Estamos aqui E vocês podem contar Com o nosso apoio Com a nossa união E para que tenhamos Cada vez mais diálogos E mulheres Representando E nos espaços De poder Obrigada Muito obrigada Luciana Passando então Para Senhora presidenta Antes da nossa Última convidada Poder se expressar Agora que vai terminar Aqui o nosso Encontro Essa audiência Pública Que já é Vitoriosa Em si A gente poder Trazer Mulheres Que estão contando As suas histórias Mas também estão Contribuindo Para a superação Da violência Política de gênero Na sua prática Cotidiana Mas também Provocando O poder público A superarmos isso Então eu queria Fazer no rol De sugestões Aqui De propor Uma frente Parlamentar Para continuar Esse debate Porque aqui temos Vereadora Valquíria De Niterói Vereadora Isa Também ali De Macaé As nossas Cri-gêmeas Também A gente conseguir Fazer uma Frente parlamentar Pluripartidária Que traga Essa construção Da superação Da violência Política De gênero Então fica aqui Mais uma sugestão Para a gente encaminhar Muito obrigada Presidenta Excelente proposta Deputada Renata Souza Nós vamos sair daqui Com muita Muita Produção Então passar a palavra Manuela Mirella Representando A nossa querida União Nacional Dos Estudantes Muito obrigada Muito obrigada Boa tarde A todas as pessoas Que estão aqui presentes Queria saudar a mesa Em nome da deputada Enfermeira Rejane Em nome dela Eu saúdo todo mundo Que está aqui Nessa audiência Tão importante Queria que falar Que ser mulher No governo Bolsonaro Ser mulher No nosso país É um grande ato De coragem E ser mulher Que ocupa Um espaço De poder Hoje É para além De um ato De coragem É um grande ato De amor Pelo nosso país E nós estamos aqui Hoje Eu queria que relembraram A situação Que aconteceu A nossa presidenta Da UNE A primeira presidenta Negra Eleita Da história Da União Nacional Dos estudantes Dos ataques Que ela sofreu Há pouco mais de um mês Queria que falar Sobre isso Porque é importante Lembrar Que quando vão Criticar as mulheres Que ocupam Esses espaços Para além do parlamento Queria aqui também Colocar A posição das mulheres Que ocupam Espaços de poder Nos movimentos sociais Que essas mulheres Sofrem Com ataques diários É que Em vez De eles conseguirem Criticar Eles Criminosamente Viam Nos nossos corpos Ao invés De fazer críticas Construtivas E discordar Da nossa opinião Política Assim como fazem Com seus companheiros De espaço Eles viam Nos nossos corpos Eles colocam Em questionamento A nossa capacidade De tomar decisões Eles nos colocam No espaço De querer Nos fazem repensar Se esses espaços Foram feitos Realmente para nós E eu acredito Que espaços aqui Como essa audiência Pública Fica mais do que claro Que espaço de mulher É realmente Onde ela quiser Seja no parlamento Seja no centro acadêmico No diretório acadêmico No diretório central Dos estudantes Seja no movimento social E nós fazemos isso Porque infelizmente Esses espaços Eles são reflexos Da sociedade As universidades Os parlamentos São reflexos De uma sociedade Que tem O machismo E a misoginia Entranhados Em sua estrutura Mas que estão aqui As mulheres Que com muita coragem E com muita resistência Lutando bravamente Por justiça E por respeito Para falar Para quem quiser ouvir Que esses espaços São nossos E a gente luta diariamente Não só por nós Que aqui estamos Não só Pelas que já se foram Mas nós lutamos Por Laura Por Moana Pelas nossas meninas Que jamais se entendam Que lutar Para sobreviver Esse não é o Brasil Que nós queremos Para nós mulheres Nós queremos viver Nós queremos respeito E nós precisamos De mais mulheres Nesses espaços Não só no parlamento Mais mulheres Que tenham voz Mais mulheres Que consigam dar opinião E tomar decisões Sobre o futuro Do nosso país Sobre a nossa educação Sobre como nós vamos conseguir Sair da situação Que o nosso país vive hoje Mas como Se tentam nos calar A todo custo E eu deixo aqui Essa proposta Dessa frente parlamentar Em defesa dos direitos Das mulheres Que a gente consiga estender Essa frente Para além das mulheres parlamentares A gente consiga também estender Para as mulheres Dos movimentos sociais Não só do movimento estudantil Mas do movimento social em geral Movimento de bairro Presidentes de associação De moradores Mulheres da periferia Que lá também Diariamente Sofrem Na pele A dificuldade E o crime Que é o machismo Incruado na nossa estrutura E com isso Termino Saudando aqui Esse espaço tão importante E dizendo Que o machismo A misoginia Não vão Nos calar Pois Resistiremos Firmes Contem aqui Com a União Nacional Os estudantes As mulheres estudantes Do Brasil Elas resistem E existem Para que a gente Consiga construir um país Mais justo E igualitário Por mais mulheres Nos espaços de poder Muito obrigada Fora Bolsonaro Muito obrigado Manda nosso abraço A nossa representante A abertura Manuela Está aí Para você Lançar Essa campanha Que é fundamental Uma campanha Nacional Mas também Fechar Essa nossa atividade Por todo o carinho Que a gente tem A você Por todo O reconhecimento Do teu trabalho Da tua resistência E por ter vindo Também Aqui no Rio de Janeiro Cidade maravilhosa Nos fazer Abrilhantar Essa atividade Querida Rejane Querida Renata Eu quero agradecer A vocês Eu me sinto muito Lisonjada Estava tomando água Tirei a máscara Põe máscara Tira a máscara Me sinto muito Lisonjada De falar depois De tantas mulheres Incríveis A Vilma Piedade Tem um conceito Que ela fala Da dororidade Do lugar comum Da dor E a violência política De gênero Nos faz nos encontrar Num lugar de dor Não é fácil Não é bonito Não é alegre São relatos Sempre muito tristes Se cada uma de nós Começa a contar A própria história São relatos marcados Por isso Pela dor Por uma coragem Uma força Que a gente desenvolve Sem querer desenvolver Eu particularmente Não queria ter me tornado forte Eu queria seguir A pessoa que eu era Lutando Sem ter desenvolvido Essa força Queria só fazer Dois comentários A deputada Isa Quando falou Fez várias vezes Menção ao encontro Que nós tivemos ontem Em São Paulo Na verdade Eu deveria ter falado Sobre isso E não falei É porque ontem Nós lançamos em São Paulo Uma campanha nacional Que chama-se Isso não Uma campanha Que foi organizada Por mim Junto com o Mídia Ninja Com coletivos De mulheres E com o coletivo 342 Um coletivo De várias organizações Que atuam Que atuam no Brasil Que justamente se chama Isso não Para dizer que Determinadas coisas Não são políticas Isso não é política Isso é outra coisa Isso é machismo Isso é misoginia Isso é racismo Isso é ódio Isso é violência A ideia dessa campanha É que nós consigamos Junto da Assembleia do Rio Ferreira Regiane E Renata Que nós juntas Elaboremos aqui Na Assembleia Um material Para distribuição Nas escolas E nas universidades Que façamos isso Junto com outras assembleias Por exemplo Eu ainda vou esse ano Para Natal E para Fortaleza Discutir isso Depois que começa a lançar As outras Acho que vou para Salvador Também Então que nós tentemos Elaborar um material Junto Por quê? É importante que as pessoas vejam É importante que nós possamos Ir em uma escola E que a UNE A UBS Possam dizer Olha, junto com a Assembleia Nós temos essa campanha Para falar Tira o título aos 16 Mas controla Como se comporta O teu parlamentar Se ele é violento Com as mulheres Do ponto de vista simbólico Se é misógino Se defende o ódio Ou não é Então acho que a gente pode fazer Essa pode ser uma contribuição Da Assembleia do Rio Justamente pela dimensão Do envolvimento de mulheres Como vocês E essas vereadoras extraordinárias Que o Rio tem eleito No último período Um grande abraço Uma boa luta E eu tenho uma notícia Para dar para eles Nós venceremos Nós venceremos E seremos milhares Valeu, guerreiras Está encerrada a audiência Muito obrigada Pela presença de todos Tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí